Opa, alô! Chegamos! Chegamos, chegamos! Chegamos, chegamos! Aê, gurizada! Agora sim! Show de bola! Estava usando spray aqui, gurizada. Tem que ter paciência. E faz a zona do PCzão. Meu pau na sua mão. Show de bola! Eu tinha esquecido de ajeitar os arquivos, chefe. Fui fazer run, estava com o trainerzão aqui. E aí, porra, né? Agora eu tirei, está tudo certo. Agora está tudo bonitamente. Funcionando lindinho. Lindinho, lindinho. E aí, Heitor, Chirigua, Soldier, Propriedade, Glyce, Corlucas. Bem-vindo de volta, mano. Vi Campos, Ian, Kennedy. Epa! Arigatou! Nha! Vitimisa! Nha! Arigatou! Arigatou! Volta a fazer live na Twitch que eu sinto tua falta, seu corno. Eu fiz ontem com o Zuiz. É porque eu atrasei pra caralho ontem também. Mas eu estava jogando um Blasphemous na Twitch. Muito obrigado pelo sub, cara. Valeuzão. Estou fazendo lá ainda assim. Cola com nós que é sucesso. Cola com nós que é com seco. Vamos abrir nossos splits aqui lindamente. E aí, Slade? Primeira live que eu consigo ver essa semana. Ô, rapaz. Estava com saudade de fazer uma runzinha, cara. Eu estava jogando com os outros personagens lá. Está divertido. Mas às vezes me dá ânsia de saber que eu consigo passar os bagulhos rápido e não passo. Porra. Eu quero sair correndo igual maluco. Rapaz. Pegar uma garrafa d'água aqui que está melada. Onde colocaram essa garrafa aqui, velho? Está maluco? O que é isso? Pronto. Saudade de fazer... É, eu comentei. Sempre aqui quando tem a chance. Show. Show de uma. Na Twitch eu acabo começando mais tarde, né? Aí é por isso também. O horário comercial. O horário comercial do Chombas aqui é... 11 horas e meia-noite. Ontem a gente começou uma da manhã. É porque... Eu fui jogar Revelation 2 com o player e aí a gente teve que jogar pelo Parsec, né? O Remote Play da Steam não estava lagando demais para ele. E aí, cara, até a gente conseguir configurar. Primeiro estava sem som, depois... Meu amigo, faz só a caca. Ficamos uma hora configurando as coisas. Aí atrasou pra caralho. Atrasou para um caralho. Vamos colocar nos lofaisinho aqui, Heitor. Vamos colocar... Eita, porra! Lofai pra acordar esse. No máximo. Vixe Maria. Uma da manhã foi foda, é. Mais um EP de speedrun preso na vila. A gente sempre fica, né, cara? Não tem muito o que fazer. Inclusive... Tudo pronto. Vamos mandar bala. O Lofai Beats do Wake Up. Ai, vamos mandar bala o caralho. Esqueci o controle. Programa do controle, né? Pra não ser pay to win. Não é todo mundo que joga no PC que tem controle. Show de bala. WR1 e 43, se eu não me engano. A minha meta é fazer menos de 1,50. Quando eu fazer menos de 1,50, eu vou estar feliz, Games. Por enquanto, estou triste. Estou sad boy. Vou escutar suicide boys e... e... Ghost Mane. Isso não é nada bom. Faz tempo que eu não escuto Ghost Mane, que eu vou fazer uma playlist. Quando eu fazer menos de 1,50, vai voltar o No Hit. É, essa é a minha meta. Eu quero fazer No Hit do Re1. Re1 Remake. E eu quero fazer No Hit do Re8, em terceira pessoa. Acho que vai ser bem interessante. O Re8, hein? Difícil pra caralho, provavelmente. Nem fudendo. E aí, Niveuzola? Escutar fogo fato? Meu Deus, se eu botar fogo fato pra treinar... Eu vou só ficar em depressão. Aquelas mariposas do caralho na mançã. É. Mariposas do caralho. A Lady Dimitrescu também é cheia de... de bichinho. A Bela. Nossa, a Bela, o Moreau. Vai ser uma desgraça. Essa que é a verdade. A gente tá falando assim bonitinho, mas vai ser uma desgraça. A parte do Chris. Cheio de bicho. Urias, maluco, pulando. Vai ser difícil pra caralho, o Re8, eu tenho certeza. Vai ser um pedos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ia meter. Ia meter. Mateus Araújo doou 10 reais. Valeu, Mateus! Você tá foda ultimamente em Chulodal. Semana inteira sem run. Atrasado. Você não gosta mais da gente? Que isso, cara? Claro que eu gosto. Mateus. Ih, agora é Mateus com TH ou sem? Hum, será que errei? Obrigadão pelos 10zinhos, mano. Eu tava jogando modizão maneirão de jogar com os outros bonecos. Qual é? Mano, eu errei tudo. Eu tô sem o meu pontinho. Cadê meu pontinho? Sem meu pontinho eu não jogo. Errou, bosta. Arrumei. Pronto. Ih. Arrumei, arrumei, arrumei. Certo ar de negatividade em cima do chat, hein? É aquela negatividade de amigo, pô. Você não xinga seus amigos de filha da puta. Mesmo a vibe. Só pode ser brincadeira. Matheus Araújo doou 3 reais e 50 centavos. Obrigado, Matheus. Tira esse H, por favor, chora. Nunca teve esse H. Tira essa H, minha mãe tá chorando. Tira, tira, tira. Nunca teve H, mano. Nunca teve, nunca teve. Tá viajando. Tá viajando, tá? 1,39? Meu amigo, 1,39 seria um world record absurdo. Que merda, hein? Esse Strat parece que é bastante granada na segunda granada. É sorte, mesma coisa da outra, cara. A vila é uma merda. A vila é uma merda. Ô, Jackson. Bem-vindo de volta mais uma vez. Abre. O cabelo tá me atrapalhando. Fazer speedrun com um olho só, pô. Rei 4, experiência emo. Só se for. Tô esperto na sua já, Torão. Tô esperto. Você acha que eu não te conheço? Comecei a jogar ontem. Só se for. 500 horas, pai. Maldito perdo. 500 horas de gameplay nessa porra desse jogo. Tá maluco. Tá maluco. E aí, louco? Vila de primeira. É sorte, né, chat? Não... O Canyon também, gente. Vai ter que dar sorte. Tem que jogar bem e dar sorte. Fazer tudo. E aí, Guilherme? Ui, quase que eu fico travado dentro da parede. Você fez o Del Lago? Eu acho que não. Eu acho que no PB não deu certo o Del Lago, não. Padrão, né? Padrão. E aí, Guilherme? 90% perfeito. Caga no final e perde tudo. 90% perfeito. Aí no final, a stretch da torre tá errado. 1,51, Jackson. Tá no título e aí no timer. E o melhor tempo do mundo é 1,43 ou 1,42. Acho que é 1,43. Pular capítulo? Pular capítulo? Infelizmente não tem bug pra pular capítulo. Camisa lendária é porque eu reinstalei meu jogo. Lá do treino, irmão. Não, o Spice parou de correr faz uns meses já. Vou pegar de volta. Vou pegar de volta. O que é isso? Vamos fazer... Player, tudo bom? Alguma coisa diferente? O cara não faz a stretch da vaca, mas acho que é só isso. O resto é executar melhor as coisas e ter sorte. E o nosso Revelations 2 foi maneiro, hein, player? Muito obrigado pela gameplay, mano. Foi bem divertido. Eu gostei, hein? Que meme. Che rabo, viu? Che rabo, viu? Rapaz... O jogo tá bonzinho comigo? Que isso? Kenyon, lindamente. Ih, que que é isso aí? Ih, que que é isso aí? Show de bola. Tá apontando dele e tacando tijolos. A gente tem que jogar a DLC do Recinco agora, player. Tem que... Tem que ver quando tá barato em games. Tem... É um... O que que é isso aí? Vou a visitar o texto! É um... Belezura Show de bola Quanto que eu faço? Eu acho que tá 50 conto, mas em promoção Fica tipo 10, saca? A Capcom não vai fazer um evento Esses dias aí Se pá, entra na promo Isso aí foi pirâmide, não Tá demorando mais do que o esperado, mas vai rolar Pirâmide no comecinho? Encontrei da TV, volante, guitarra A maioria não, Drag Por causa que os controles de andar e mirar São diferentes, né? No clássico é o mesmo botão Aí fica fácil Olha o Pix aí, olha o meu bom Pra já Aproveitar o... Aproveitar o tempo aqui Show de bola Nem sabia que existia Tenho a DLC com o Cris e com a Jill Tenho a da Jill e com o Josh Tenho mercenários Caralho, valeu, Alessandro Obrigado pelos vintão, mano Salve, show da meu piru na sua mão O cara sabia que eu ia falar obrigado pelos vintão E mandou o meu piru na sua mão Ia mandar quarenta mais vinte e virou aposta Se ganhar aposta aí Vai dever mais, hein? Obrigado, Alessandro O cara é um gênio, mano O cara é um gênio Eu tô aqui sem um badizinho Com um agradecimento Muito obrigado, cara Obrigado mesmo Muitas graças Bora marcar com o Slade Que é pra transinar Esse programa é com a gente Que eu mando pix Oh, aí sim Aí sim, aí sim Eu tenho coisa pra fazer hoje à noite Hum, hoje à noite Esse pack eu tenho Sábado à noite Pode ser segunda? Você consegue assistir Slade? O que você está fazendo? Consigo sim Então fechou Fechou Marcado Escapar dos agarrão rápido Você tem que apertar F no teclado E X no controle ao mesmo tempo Só que como não é todo mundo que joga no PC Que tem controle Na Speedrun eles permitem você usar um programinha Que emula um controle Nos seus botões Então eu coloquei o G O meu G é tanto o botão de ação Quanto o X do controle Daí eu só seguro o G Pra pegar item Escapar de agarrão Fazer o bug do rifle Fica mais fácil também E aí E aí Everton Oxi Apertando pra pausar Aqui não pausa? Que bagunça É do jogo né mano Não tem muito o que argumentar Tipo isso daí Vocês viram que eu abri a foto Ali do lado Eu abri a foto Porque quando você pega uma joia Aparece na tela Pum Quando é a primeira vez E aí se você aperta No mesmo tempo Para investigar um item Não aparece na tela E isso só dá pra fazer consistente Que é essa porra desse esquema Porque o que o pessoal Ia ter que fazer O pessoal ia ter que comprar um pedal Não é meme Tem muito Speedrunner Que tem que comprar um pedal Pra ficar segurando o X Com o pé Ia ser o mesmo resultado Só ia ter que pagar mais Tá ligado? E aí Sargei Lost E aí E aí E aí Belezinha Vambora Tentar manipular a ADA Nessa buceta Eu odeio esse stretch Por mim, pode já banir isso daqui Tranquilamente A gente tem que usar um programa Pra ver a ADA? Beleza Teoria é possível fazer sem um programa Valeu, Natan É nóis, irmão Obrigado pelo umzinho Aí, merda, porra Aí, merda, porra Ai, que abraço gostoso Tem que salvar o jogo só se algum inimigo morrer Vocês estão vendo que as kills estão em zero ali? Quer dizer que ninguém morreu Então não precisa Às vezes uns inimigos Às vezes a gente mata um cachorro Sem querer Às vezes uns inimigos se matam Na hora do Molotov Não deu tempo de atirar Porque eu tava esmagando Bom, não vai dar certo Se eu atire em um, o outro ia me bater Olha que saco Situação merda Que ficou ali Ai, foi só aquilo que deu errado Que saco 15 saves isso, nívelzinho Dá pra você fazer um no começo de cada capítulo Tipo, termina um capítulo Salva Termina um capítulo Salva Termina um capítulo Salva É o que o pessoal geralmente faz Mas se você quiser fazer mais de um save no mesmo capítulo Aí você vai ter que passar uns capítulos sem salvar Tipo, termina um capítulo Mas você copiou Não tem as de copiar o desafio Desafio todo mundo pode fazer É que nem falar que outra pessoa Que tá fazendo run, tá me copiando Nada a ver Ah, eu acertei no meu PB Stretch do Dao Lago sim Eu achei que eu tinha errado Eu acertei, ó Putz, time loss agora Tudo bem Putz, master reset Tem como salvar esse minuto Ixi, tem como salvar tempo pra cacete Dá pra perder muito mais tempo E ainda dá pra Pegar a PB Nossa, bosta Inclusive eu acho maneiro Quando alguém vê um desafio aqui Faz, viu Tipo, beleza Só balestra é bem óbvio Mas eu lembro quando Quando um maluco Veio aqui no chat E falou que tava tirando o R4 Sem andar Ah, velho Falei, nossa Maravilhoso Maravilhoso, mano E aí, zumbi? Ah, não De novo esse peixe, cara Peguei uma pipoca Pipoca Ah, a pipoquinha? Eu tinha perdido tempo Nesse peixe também No meu PB, ó Ah, que idiota Falei, Lago Mais 25 Esses splits Tá com nome antigo Dá pra fazer uns memes Muito maiores Agora aqui Tem um monte de merda Que pode acontecer Eu fui fazer as contas De quantos caras Que eu dei Aí eu fui ver Era mais de 200 Zerar o R4 Com o pé Eu fiz isso já, pô Zerar o R4 No tapete de dança Joguei com o pé Joguei com o pé Mais de 200 Era um vídeo Da pipoquinha Mas engraçado Quando eu fui ver Era mais de 200 O que é isso? Que coelho Niveuzinho quer ver eu jogando o re4 pelado Mas eu tô pelado Vocês vêem todo dia, vocês só não sabem Xxt doou 5 reais pelo superchat Oi papai boa noite A mãe perguntou da pensão Vc vai mandar que dia? Pode chamar a polícia Ei meu Deus Valeu Slade Valeu pelo sessenta e seis e sessenta e seis Mano Na moral Obrigadão irmão Acordando geral Valeuzão chefe Tá marcado Segunda-feira recinco DLC do recinco player Vou fazer o puzzle do mercador aqui agora Volte sempre Valeu Foi só falar do nívelzinho Querendo ver o pelado Que o Slade mandou o nível zola Aí um cara Clio Você também tem ver Mano Mano eu esqueci Uma porra De um upgrade Esqueci não Não teve dinheiro Eu não percebi Cagou toda a minha luta Não acredito velho Vai a merda Puta que pariu Mais vinte e dois Eu ainda comeria essa panqueca Eu compro no próximo mercador O upgrade que faltou Eita caiu ainda Ainda bem que caiu Vocês não iam ver a desgraça Dessa luta Puta luta Fudida Eu esqueci de comprar O... Esqueci não Não deu dinheiro E eu achei que tava certo Tempo sem fazer run Dá dessas Eu esqueci de comprar O upgrade de velocidade De recarga do rifle Aqui não caiu Ih Aí é o YouTube Então É o YouTube Trollante Caiu não Eu vi tudo Não sei se é bom XXT doou dois reais Pelo superchat Muita XXT No seu colo papai Eca É o YouTube Já faz um tempo Já que ele tá Com essa putaria Cai pra um monte De gente E pra algumas Continua normal Que caiu Foi a run Que isso Pior é que Deu uma zedada O F Não foi por causa Da live Foi porque Você fez cagada Eu não fiz cagada Eu vi essa luta aí Ai que desgraça Todo mundo Viu minha vergonha Vocês estão ligados Aquele streamer O Speed Vocês viram Que ele mostrou O pau Sem querer Esses dias Como assim O Speed Tem umas Tem umas reações Bem exageradas Tá ligado Ai ele tava Jogando FNAF E ai ele tomou Um sustão Ai ele pulou Assim os caralho E ai só Bingola Deu uma balançada Pra fora Boing Pronto Consertada É o FPS do bom 57, 53 Sei lá Essa é a vila chovendo O I show speed É esse mesmo É o I show É Não é o speed Do Mortal Kombat Não Ô caralho Esqueci Que tinham Esquecido O nosso speedão Velho Não, não, não Não é o speed Do Mortal Kombat Não, chat Pelo amor de Deus É o I show speed O gringo Nossa cara Natan doou 5 reais Pelo super chat Obrigado Natan Fui ver uma dama Da noite hoje Ela ficou me apressando Falando que tinha Mais clientes Esperando Uma das piores Experiências Da minha vida Desabafo Bota no reclame Aqui Onde já se viu Cara Acabou o acessimento Acho bom ter se alongado Se você calasse a boca Eu já teria terminado Presente pra você Vamos mais Cai Cai ô puto Bora Tem o ano Tem mais cliente Chama o céu Nossa Tchau 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 Olá Tchau Tchau Liz Tchau Tchau Que porra esse cara? Ai, eu achei que ele não tava tão perto Inferno, cara Nossa, tudo deu errado Vou pegar uma aguinha aqui pra próxima Tudo deu errado Tudo bem, acontece, chat Agora é 15 anos pra sair da vila, quer ver? Já era de se esperar, cabana é difícil mesmo Será que ele foi muito longe? Isso que dá no pagar a pensão Será que é o Karma? Perspectiva tá em dia Eu achei que a mesa ia travar ele Travou nada 30, 50 pra notebook? Da hora, notebook é Tunadão Custo-benefício zero, mas Quem gosta de notebook? Isso não é nada bom E aí, Davinho? Fui pesquisar o bagulho do Speed Mó mandiocão Caralho, tu foi ver o bagulho sem censura mesmo? Foda-se Quanto mais falha, melhor os acertos Acho que é por isso que o Speedrun é bacana Você joga 229 tentativas pra zerar uma vez Com o tempo bom Porque não tá na loja, né, Kelvin? Doideira Eu tenho esse jogo Tomara que a Capcom volte com eles logo A Capcom falou que ia voltar Quando eles arrumassem as coisas Mas R5 tinha o mesmo problema Do Games for Windows Live E eles não tiraram, né Por que será? E o R5 eles atualizaram E já tiraram o Games for Windows Live Tipo, já Já é... Tinha 10 anos que tava bugado Já não, né Quis dizer que eles fizeram E do Recon City ainda não Ratura ou fake neri Esse R5 é o... Da franquia principal, né Eles não iam deixar sem Jogar no modo VR2 Tu diz o R4 Remake? Se eu não me engano É só no Play 5, não é? Dá até pra fazer uns esquemas No PC com mod Mas não fica tão bacana Que nem o R4 VR Do próprio Quest, né Ninguém na casa Eu não tenho o Play 5 Então, R5 games Eu não pesquisei sem censura Apareceu, fiz sem querer Ah, tá Entendi Aí, conclusão, né Eu nem falei a conclusão Porque começou a vi-la Será que ele foi muito longe? Ora, que ele percebeu isso Ele parou a live E deletou o VoD E aí o YouTube viu que Foi sem querer E não deu punição nenhuma O que eu acho que é a primeira vez Que o YouTube faz, cara No Quest achei bacana As coisas do VR Eu acho que qualquer coisa do VR, né A não ser, sei lá VR, chat Que aí o bagulho é mais zoeira O canal dele não caiu Pois é Será que dá pra rodar Todos os jogos no Ultra? Não Ainda mais se a resolução da tela Do notebook for 4K Aí esquece Pesquisa benchmark, mano Pesquisa esse notebook Que você quer comprar Rodando o jogo Certeza que tem vídeo, né Eu adoro postar isso no YouTube É muito bom É muito bom pra ver Pesquindo um nívelzinho Pra dar sorte Não tô Estou sem nível zola É minha É minha É meu protesto Enquanto o nível zola Estiver fazendo live na Twitch Eu não vou usar a skin do nível zola É meu protesto O bagulho é mais caro Que o Play 5 O VR Eu nem sei os preços Ah, o notebook Não era o VR Entendi Windows XP com RTX Será que os drivers atual É compatível com o Windows XP, mano? Seria engraçado fazer esse teste PC gamer com o Windows XP Imagina Ninguém na casa Cadê o pessoal, gente? Nossa, eu joguei a granula lá na peida também Mas nem ia ser o suficiente Se matasse esses quatro ainda ia faltar um É, não é... O notebook não tem bom custo-benefício não, mano O notebook é mais pro pessoal que ou precisa, sabe? Que trabalha ou leva pra lá e pra cá e tal Ou quem gosta mesmo Mas o custo-benefício não é bom não Será que ele foi bom? É tipo comprar um Switch É tipo comprar um Nintendo Switch Comprar um notebook gamer O custo-benefício é bom? Não Mas é portátil Não dá pra você jogar cagando É a definição, né? Então tá aqui a portátil tentando Sim, sim, mas tipo, tu pagou muito mais Tá ligado? Eu tô falando de custo-benefício Não tô falando que se vale a pena ou não É muito situacional Eu tô falando que tipo Um notebook com a 3050 Vai custar muito mais caro com desktop Com a 3050 Montar um PCzinho de Zora 10k Nossa 3050 vale Eu lembro que o pessoal deu uma rateada legal nessa placa aí Mas tipo, ruim não deve ser Agora, se tem coisa melhor pelo mesmo preço Não sei Geralmente trabalhar, eu nunca joguei Ah, mas tipo Se você usa uns programas Um autocad da vida, ele vai rodar Lisinho Vai rodar lisinho, hein SSD de 270 Eu tenho 2TB de armazenamento e acho pouco 5 da décima terceira e 3050 5.5k Ué, o brother falou que a 1050, ele achou por 1600 aí O grossador você deve achar por 1000 e pouco também São as peças mais caras Sai, ô turno Morreu um pelo fogo, pelo menos Ah, sério isso? Ah, sério isso? Apesar de mais uma kill Krita, 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 Krita Arrebentei a boca no balão Foda-se Tá certo, pô Qualidade de vida Os jogos triple aí hoje em dia 100 GB Pra você ver, mano Memória RAM, placa-mãe É tudo de boa, parece Tudo bem, tranquilo Tu ainda tem a possibilidade de dar upgrade Custo-benefício não compensa, irmão Não adianta discutir isso, não Você pode gostar do notebook Por ser portátil e tal Ter a própria telinha O próprio teclado Mas não compensa, não Em relação a preço Não compensa, não É igual Eu tenho um Switch Eu adoro o Switch Jogo pra cacete nessa bosta Vai falar que vale Quanto que tá um Switch? Dois pau XXT doou dois reais Pelo superchat Olha o XT Passei porra nenhuma Eu falhei duas vezes Não voltei mais Falei, ah, vai tomar no cu Vou viver de Uber mesmo Foda-se Net, tu compra Dois pentes de oito Por trezentos contas Fonte de seiscentos por trezentos Placa, você pega um kit Paga uns mil e quinhentos É, é bem de boa É bem, bem, bem de boa E tu ainda pode dar upgrade Você pode botar Memória RAM Você pode botar Mais armazenamento A época que PC Tava caro pra caralho Ainda é caro, né? Puto investimento gigante Mas, mano Quem tava querendo comprar PC Em 2020 2021 Nossa, o bagulho tava foda O bagulho tava foda, mano Meu amigo O bagulho tava foda 5.600 5.600 por... Não, cara Eu tinha uma placa de vídeo Era 5.700 XT Eu paguei 4 mil nela No final de No finalzinho de 2020 Quando ainda tava ok Já tava caro Mas tava ok Em 2021 Em 2021 eu vi essa mesma placa por 8 mil O que você acha? Fiz a prova de moto na terça Tomei pau Tomei pau Eu fico muito nervoso Falei, ah cara, não é pra mim Eu vou ficar gastando dinheiro fazendo A porra da reprova Não vou conseguir passar nessa Essa merda aí, parei Pois eu uso é 5.700 Paguei 900 reais Pra você ver, mano Beleza, tem que considerar que há 3 anos atrás Ela já Era mais nova e tal E eu cheguei a pagar 4 mil Eu vi a 8 mil Essa porra dessa placa Nossa, tava um inferno Mexer com peça de PC Em 2021, 2022 Tava um inferno Hoje em dia tá de boa de novo Graças a Deus Aliás, tava mais de boa um tempo atrás Que não tava taxando Nada direito na Aliexpress Você pegava lá A RX 580 por 4 centão 8 giga de memória virtual Que porra Filé Agora já tá um pouco mais complicado Agora já tá um pouco mais complicado Paguei 1100 na 1660 Até que não tava Tão absurdo Beleza, é uma placa bem velha Mas Comparado com as coisas que eu via Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Filé da puta, de novo? Ainda tomei uma porrada de De revesgueio Só pra deixar você bobão Taxação é difícil uma métrica Não, mas até Hoje em dia até se você comprar nacional mesmo Mas Comprar os bagulhos no Aliexpress Tava uma delícia Um brother que fez o setup com o Xeon Xeon, sei lá como é que fala essa bosta Que é aquelas placas-mãe Aqueles processadores de servidor O bagulho é mó trambolhaço O maluco pagou baratex O bagulho rodava legal as coisinhas Era bem bacana Paguei 5, hoje ela tá 3 Eu nem fico pesquisando, mano Só comprando coisa pequena Com o RAM e SSD Isso daí até é de boa Eu até acho que deve passar Umas placas de vídeo Mas eles tão mexendo nas coisas Eu não sei se é bom comprar agora Tá ligado Eu fui taxado numa porra de um boneco Eu falei pra vocês Eu contei pra vocês, né Acho que não era todo mundo que tava aqui Quando eu contei Eu comprei um boneco da Ada Da China Bonequinho da Ada Bonitinho 200 quanto? Já é caro, né? Já é caro Acho que foi 220 Sei lá Chegou aqui, taxou Acho que era tipo 180 reais a taxa Falei, ah tá Ah tá, pô Vou pagar isso aí num bonequinho sim, viu? Já acho um absurdo do Zendão Ia ter que pagar quase 400 Não, valeu Deixei voltar e rezei pra Shopping me dar reembolso Eles deram Eles reembolsaram Nem precisam pedir na verdade Só do produto voltar Eles já voltaram o dinheiro Não, valeu Vou pegar de volta Que isso? Vamos fazer negu... Beleza Posso lutar Ah Pogê Vou pegar parceiro Não, valeu Não, valeu Não, valeu Não, valeu O bagulho dos 50 dólares é só quando é de pessoa física pra pessoa física, tá ligado? Tipo, sei lá, tem um parente que mora nos Estados Unidos, aí ele te compra um bagulho e te manda. Quando é loja assim, não tem essa porra não. Não joga essa porra aí, irmão, seu bosta. Pegar com o negócio cozinhando na mão, velho. Pegar com o negócio, velho. Pegar com o negócio, velho. Pegar com o negócio. Show de bola. Sem política. Deixa esse tempo. Só tá me comentando. Senão o chat vai virar uma bagunça. Coisa que taxa mesmo assim fica mais barata. Essas placas... A RX 580 por exemplo. Que eu tanto falo. Era de nego que usava em mineração. Tá ligado? Aí a porra da... Das criptomoedas ficaram a merda. Graças a Deus. Que passagem. Daí nego vende tudo. Baratão. Até hoje tem nego vendendo essas coisas. Daí. Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Tá fogo quando eu atrasar. O que é isso? O que é isso? Meu amigo. Meu amigo. vou te dar. Que Peguei. Não vai te dar. Até hoje. Vamos lá. Amém. E aí está! Vou pegar a balinha de doce dessa vez Tinha que gastar tudo Gente, eu vou ter que começar a silenciar, mano É foda Uma igreja, até que enfim Ah, dei alt tab e a porra do botão Até a run fode com esses assuntos Não, eu tô ligado quem começou, mas é que o assunto... Eu deveria imaginar o assunto já era isso, né? Só não quero continuar No hit do R5, tá maluco Sem no hit de R5 pra mim, velho Tá tranquilo Eu ia falar que eu gosto da minha sanidade mental, mas tô fazendo speedrunner Muito eu não tô gostando E aí, VHK? É Morreu alguém? Morreu dois, droga Se morre inimigo tem que dar um save aqui pra fazer a manipulação É É É É É É É É É Não, não, não. Sem soco, velho, ó, até. Nossa, o Flash quase me pegou. É disso que eu tô falando. Matou três. Estratégia de porno. Tá. Tá morrendo. Aí vai, essa! Minha, minha. Onde estás? Onde estás? Vamos a romper. Chavo. O palpite da DLC é da Ada Eu tenho dois palpites O mais otimista E o mais realista O meu mais otimista É no final do ano Acho que no final do ano Seria um tempinho bom pra voltar Um hypezinho pro jogo, né O mais realista Ano que vem Geralmente as DLC de Resident Evil Demoram um ano pra vir O preço Ah, dá pra comparar um pouco Com a do Village, né A do Village, acho que foi 80 reais O bom mesmo E essa é a esposa de graça, né Mas assim Convenhamos que isso não vai acontecer Tá achando que vai me engolir, é Errei um milhão de arpão Strat dog, é uma bosta Ah, merda Manipulação de DA é uma merda Ainda vem aí, 150 Por quê? Por quê? Imagina isso Um jogo pra zerar na live do Natal Que vai ser 80 A gente tá falando sobre a DLC Do Separate Ways, né Que provavelmente esse jogo vai ter E aí a DLC do Village, né Que saiu ano passado Foi 80 conto Imagino que o preço vai ser parecido Ter o rei tipo Manipulação de DA É um saco, cara Tomar dano de propósito Se você corresse Você ia entender Aquela hora ali Você não pode nem dar parry, mano No reset tinha que se matar De propósito Mó perda de tempo Do cacete Perder tempo Pra ganhar tempo Chupaia Que nem um pause buffer Acho paia também Eu uso porque No jogo é difícil Pra cacete Tem que usar, né Mas também Acho pause buffer Nojento Ficar pausando Pra dar tiro Comprar por um conteúdo Que era de graça É, eu falei O essencial Mais Certinho Seria ser de graça, né Mas não devido não É outro jogo, né, cara Não é o mesmo jogo É um remake Mas é outro jogo De qualquer maneira É melhor do que não ter, né R3 Reset é se matar Os chefes mais rápido No reset É que eu corria Quando eu fazia Speedrun de reset Eu corria só na faca Que é a categoria meme Menos competida lá Mas eu achava divertido E aí Tá ligado a parte Que a Margaret Te joga num buraco Aquilo lá Passa por tempo também Ou por dano Na cara dela Ou por tempo E se sua DA Tivesse alta Você tinha que ficar No buraco Por 5 minutos Se sua DA Tivesse baixa Você tinha que ficar No buraco Por 2 minutos Então Compensava se matar Quase que a campanha era curtinha Duas horinhas Duas horinhas Uma gameplay casual No buraco Não tem que ficar Não tem que ficar No buraco Não tem que ficar No buraco E aí, Rafael? Mais demorado que a original. Apesar de que a DLC da Rose era um pouco mais de 3 horas, né? Bom, já era maior. Eu odeio dificuldade adaptativa. Eu também. Eu também acho um saco. Por mim, DA não devia nem existir. No clássico, não tinha DA no profissional. Ela era travada no máximo. Aí era chuchuzinho. Troféu mais difícil de pegar no reset. Não é um troféu difícil de pegar no reset, não. Você pode fazer os bagulho no easy, saca? Vai ter sem querer. Eu não receio você jogar. No normal tem, no normal tem. Qualquer tua dificuldade tem. Parabéns, Rafa. Pelo desaniversário, querido. Pelo desaniversário, querido. dipole desaniversário, querido? Parabéns, Hinverde-can-Lepão! Eu comeria essa panqueca Tá Vamos pra aquela igreja ali Vamos pra eu comer essa panqueca O reset ele tem umas conquistas Tipo zerar sem se curar Sem abrir a caixa e tal Mas você pode fazer tudo no easy Nada muito difícil não Carinho no dogão Dá sorte Reset mais aloprado de platinar Não é bem tranquilo Aliás todos os reis que saiu depois dos set É de boa platinar Hoje em dia as conquistas estão mais facinhas Na maioria dos jogos Pelo menos os que eu jogo Ui Rafael Capistrano doou um real pelo superchat Cadê o Rafael? Obrigado pelo unzinho É nóis mano Deu uma gemidinha pra mim Danada A do rezer eu nem fiz ainda Aquela conquista do 21 É se você quiser fazer 100% Tem a conquista do 21 Aí sim É que a platina Quando eu falo platina Tem gente que só pega o troféu de platina no play E que se foda Que geralmente é Não conta as DLC Agora o troféu do 21 é foda mesmo Troféu do 21 é difícil Se for contar todas as conquistas O troféu do 21 é o mais difícil Conquista online não deveria existir Tô jogando no PC Ah então é essa É a do 21 Se você quiser o 100% Eu também sempre gosto de fazer o 100% Aí é a do 21 A do 21 é difícil mesmo Aliás tem vídeo Tem vídeo aqui no canal Deu pegando essa conquista Eu dei muita sorte 3k doou 2 reais pelo super chat Valeu 3k Obrigado pelos doizinhos mano A do remake do 1 É o remake do 1 É bem tranquilo também A não ser que você esteja no Xbox No Xbox o remake do 1 Tem uma conquista Que é Definição de babaquice Se eu não me engano A Lady que tinha me mostrado Ela tava platinando Se eu não me engano Você tem que pegar todos os itens De todos os mapas Você não pode deixar nenhum item no chão Isso aí é chato cara Isso aí é chato cara Tem muito item Muito escondidinho Não no PC não tem essa conquista No PC não tem Na verdade no PC tem essa conquista Mas é só você explorar os mapas Você não precisa pegar os itens não É só você explorar os mapinhas que valeu Conta Essa também tem no PS Precisa zerar uma vez Pra liberar as salas É tem a sala da A chavezinha né Que você ganha depois de zerar Eu peguei todos os itens Não precisava Não precisava não No Xbox precisa Nossa Oh granadinha potente Demorando duas horas pra cair Beleza essa da boa Isso é bosta Cadê o cara velho Ele agachou Ah queria que ele se alinhasse Será que é bom Tem que fazer munição Nasceu plaga Tô meio ocupado agora Bom não foi Mas já vi pior E pausando pra ajustar a mira Fica feia pra cacete Como esse jogo já é difícil Pra caralho Vamos usar o que a gente tem A parte mais complicada É fazer a stretch de deado Da olágua Eu errei nessa run Por isso que tá vermelha 45 segundos Se tu erra Arranjei mergulho Boas vindas Tenho raridades A venda estranha Conseguiu passar do boss final no pran Não conseguiu Eu joguei paus O Lucas Famosíssimo Luqueta Não A striker nesse jogo É muito ruim Muito, muito, muito ruim Caí no bait De comprar ela Na minha primeira gameplay Mas depois que eu vi A Riotigan Nunca mais cometi esse engano A primeira Shotgun Até não é tão escrota O bagulho é que a Riotigan É muito boa Então não tem motivo De tu não usar ela Não tem motivo Ela é muito boa O que não apareceu no meu canal? Ai, Belinha Vambora Senhora Eu não amo Mas eu faço tipo mais Mas eu faço tipo mais É de estrangeiro Mas eles deixaram estranho Estranho também Também pode ser estrangeiro Também acho que ficaria mais legal Que estrangeiro Platinar o Crash 1 Eu acho que o Crash 4 É uma épica de platinar Não é? Eu vi tanta gente reclamando dele Perdi um tempinho Porque foi a... Foi o padrão mais lerdo da Bella Sister Meu Deus Quatro tiros Não morreu? Não se preocupe com eles Morre nunca? Eu odeio coletar velho Imagina platinar um jogo Que toda fase tem que pegar Todas as caixas Caralho Que inferno que seria Tá maluco Fazer run-se ainda não pra platinar O bagulho do Crash 4 É que você tem que repetir A mesma fase Tipo oito vezes Isso que é pai Pelo que eu vi né Eu não tentei platinar o Crash 4 E aí Bayek Que ainda era chefe O recorde tá meio fora Das nossas capacidades ainda Cheguei em tempo E a posição das caixas O Crash 4 é pegado E cara Pra jogar Você zerar ali Casual Não é tão complicado Eu que sou horrível Em jogo de plataforma Nem demorei tanto Pra zerar E foi divertido Agora platinar O bagulho é doido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ser o que chamam De boas-vindas aqui Meu Deus Que isso porra Perdi todo o timing Fudeu Vou tomar bolada Vou segurar a W lindamente Aqui e rezar Abriu Vai Despeça Sem problema Vem Tá O problema do 4 Fosse só a platina Eu sou horrível Em jogo de plataforma Achei um jogo bem tranquilo Pra mim O único problema Seria a platina Eu nem vou tentar No caso Tem novidade aqui pra você Um belo negócio Vejo que você tem um gosto refinado Arma não é só questão de atirar Volte Sempre Você tá bem? Tô bem Sim Beleza O Twin Sanity é meu favorito também Todo bugado Twin Sanity é cheio dos bugs Nossa Leon eles não vem As atrações Vem Tá Somos tua vida É o bagulho Do Twin Sanity Se você não pega as coisas Tem fase que não dá pra voltar Tá maluca Pegar tudo do Twin Sanity Deve ser um saco E mais de boa que o 4 Ah mas é que o 4 não é parâmetro Não é possível fazer sem backtracking Eu tô ligado O bagulho é que tipo Por exemplo Nas fazezinhas que você tá rolando Lá com o Cortex Se você perde a geminha ali E não consegue se matar Antes do Checkpoint Tu tomou no teu cu Agora que ele é ali Cuidado Beleza Uh nice Magnusada E aí E aí O que é isso? O que é isso? Sim O que é isso? 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 É isso! O que é isso? Mas eu sou desumeldo. Qual o meme do Darlan? Ah, tem vários. Já... Sai, bebê hoje? Esperemos que sim, mano. Agora dá pra gente sair desse labirinto. Ui, voltinho Bem-vindo de volta, irmão Sem neurose Olha, tem uma estátua lá em cima Vocês são sempre bem-vindos Somos tomatinho Ratão, ratão Droppou, meu ratão Ele é massa, ele é bom Ratão Mais um ratão Show É um dos que eu não platinei ainda, mano Por conta das conquistas online É o Brochas É um dos que eu acho que elas não gostam do jogo dos campeões É um dos que eu acho que elas não gostam do jogo dos campeões É um dos que eu acho que elas não gostam do jogo dos campeões Joga versus concha, vou ter que ser boostado pelo chat, velho, pra platinar. Vocês vão ter que me dar boost. Tudo bem? O branco do inventário é meu rato, pô. É a grana da gorda. No lugar da grana da gorda, tá um rato gordo. Bem. Ela tá amassado. Não fala assim do meu rato. Não valeu. Só tá gordinho. Matamos a charada. Pode deixar as pegadas no chão. Eu jogava com tudo desativado e ainda ficava lagando. Deve melhorar, mas não resolve, né? Ainda fica lagando. Esse negócio do rato é um modzinho que eu bantei. Preparem os ouvidos, chat. Isso é o relato. O que é isso? Como que vai esse barulho? É o lance que eu falei de ficar segurando o X no ctrl e F no teclado ao mesmo tempo. Se você ficar segurando ali, ele faz isso. E vai mais rápido, você faz o puzzle mais rápido. Então é um mal necessário. Boa noite, André. Bem-vindo, cara. Eu não acabei de falar que eu cansei. Eu não acabei de falar que eu cansei. Que saco. Tomou bomba, fake net. Comecei a fazer academia em novembro do ano passado. Por enquanto está natural, né? Mas não sei o dia de amanhã. Quem sabe um dia eu ande com o Chris Bamstead. Se bem. Bom, vou do réu aí também. É o mesmo jeito da hora do teleférico. Eu gostava quando eu fazia aquilo no teleférico. O pessoal perguntava, por que você fica olhando a... O que é isso que você faz no teleférico aí na calcinha da Edge? Esse é o bom dinheiro que me pôs a emprestar. Tá na... Só na ajotagem, Valdem? Ex-amor com o suco. Tô com o corpo rapidão, né? Nossa, em três meses eu ganhei quase 20kg. É dieta, mano. Dieta é muito importante. Eu treinava sem fazer dieta antigamente. E aí, Titânio? Fica mais rápido, né? Que nem eu falo do bug do print da bunda da Aiden. Eu tenho que limpar a pasta de print aqui. Deve ter uns 15 print da bunda da Aiden. Quase lá. Leo! 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 É aqui, ó. Aqui tem um bug maneiro. Primeiro a gente salve da load. Leo se liga, deixa o load terminar. Segura W. Segura WD. Dead. B, G, F. Pit da bunda. GG. Valeu, Wanderson! Silva doou 4 reais pelo superchat. Valeu, Wanderson! Show da bombado! Tá solteiro? Ahn... Cinquenta... Tá um beijo na... Na... Na boca. Tá barato, hein? Tá preso, porra? Presente pra você. Tá na gaiola. Vê se tem... O print pra você pegar de referência, né? Pra quando você for fazer ranch, printar no mesmo momento. Senão dá errado. Tchau. 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 aí. É o novo? Não conhece o 42, não, velho. 42 pra mim é novidade. 43 pra mim é novidade. Errei tudo a stretch aqui Deu certinho as balas de sniper Que bom Lembro eu fazendo bosta Eu errei um tiro no Garrador ali Que regaçou tudo a stretch Com a granada Com a granada é mais lerdo E precisa de quatro Três granadas E é mais lerdo Aqui a gente não precisa de granada Então não precisa voltar pro Mercador Caso falte E é mais rapidinho, só que é mais difícil Então as vezes a gente dá dessas Regra 42 Tudo pode ser um bolo Essa regra 42 aí Eu não conheço não Acho que é a nova regra da internet Talvez salve tempo ainda Porque no meu PB Eu também fiz cagada ali Sou doido pra fazer uma cagadinha Naquela parte Chegou a batalha Chegou a batalha Tá, eu tenho Aqui Emprestou dinheiro Ainda não pagaram ela Vixe, é a corrente dos agiotas Boa sorte pra vocês aí Boa sorte Boa sorte Belezura 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 Se roda em DDR4 Se roda em DDR4 Como é que é Se roda em DDR4 Se roda em DDR4 Se roda em DDR4 Roda com DDR4 Não sei, mano É 37 Caralho, só regra nova Eu acho que roda Eu acho que roda Eu acho que roda Bagulho branco no inventário É o rato, pô Você nunca pegou um rato No R4 remake aí Que até a missão do mercador De matar rato Você nunca pegou ele Depois de matar? Não sei, cara Acho que eu que tô zoando Vai lá direito Menino Vai lá direito Dinheiro da aposentadoria Dinheiro é sempre foda, né, velho Me emprestar E não sei o que dever É sempre uma porcaria Pegar essas caixas aqui Não tô me sentindo tão confiante pro elevador Porque eu sempre faço bosta lá Eu ando fazendo, né Sempre ando fazendo bosta lá Deixa eu fazer um xixi aqui, mano 47 Agora você até me confundiu Nem eu sei mais, né Certo? Cordeirinho patético Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para nossa nova vida E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue E o fiel discípulo mostrará a ela o caminho Agora vá Ministre a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Faça um preço, camarada Faça um preço, camarada Faça um preço, camarada É o Wesker O Wesker Mas por que me ajudar? O que que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Pensei pro meu primo Agora cadê ele? Nunca mais vi Não vou atrás porque a família Tava em necessidade Cara Tem mais de dois anos que minha mãe me deve dinheiro Nem cobra mais Vou cobrar e ela ainda xinga? Ah, caralho Que porra você tá fazendo? Oh, tá tentando me matar? Tô Olha o que você fez, mano Aí vai Quer dizer, não foi ele que fez isso, mas Ele podia atrapalhar mais É, eu sou a Larissa Manoela Não queria revelar isso, mas agora vocês desculpem Você até que se vira bem Tem certeza que eu sou um pesquisador? Só mãe te fez, tem gente reclamar? O cara que eu tenho? Me botou pra fora de casa, Lazareto? Claro que eu... Se tem alguma coisa que eu tenho direito a reclamar Nunca recebe nada Quem me mandar ser vagabundo? Você não pediu pra ser feito, bro Ai, caralho Ah Não valem 50 centavos, ah É aqui que descobriram Las plagas, viu? Las plagas Atravadas em depósitos antigos de Yambar Mas é claro Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Vai lá, bonitinho Não Imporra aí, Sanchon Emporra aí, Sanchon Só tem filão da puta no chat, hein? Pois é Igualmente zoada, igualmente zoada Me deixa o cara, é que é assim mesmo, velho É que é assim mesmo, né Tem que deixar o povo me zoar que eu vou zoar vocês depois Como é que... aí eu perco a razão Essa parte meio chata, essa parte é a pior Parte da run inteira Não em relação a dificuldade, mas em relação A tédio Todas as run essa parte são idênticas Você vê a run do primeiro colocado No speedrun.com Essa parte é de um jeito, você vê o do último É a mesma coisa Só adrenalina e diversão, né Só se for um Mike baguncinha Se eu não me engano, quanto mais tempo o carrinho fica, tipo Tombando pra um lado, mais tempo você perde Mas é tão pouco que é super irrelevante também Toma É, se tivesse o bugzinho pra pular aqui, né Seria 10 de 10 Eis que é a 10, 10 Sem música ainda Só o Lofazinho Até o Lofazinho acabou Ele tá esperando sair daqui, pra valer a pena Foi que eu saio a cabeça, quase tombou Tá em milhósio meio grande, hein Meio grande, tipo, meio segundo Não, realismo é foda, né Realismo não tem o jogo inteiro Isso daí não é problema O problema é ser um auto-scroller O bagulho se mexer sozinho E não ter o que jogar O bagulho é tão brended Que até a munição é infinita O jogo te dá O Luiz tá fazendo em nome do pai Uma vez que o Luiz parou aqui do meu lado E fez em nome do pai Antes de entrar no carrinho Eu falei, filha da puta, tá rezando, porra Fico puto com esses caras do carrinho Pra matar um sufoco Atira no carro Se você mete 4 balas no carro O carro quebra Não tem neurose também Tem tal da serra Eu nem reparei que era infinito. Os caras morrem com tiros sim, mas você pode atirar no carrinho também, aí são 4 balas. Fim da linha babaca! Pode destruir o carrinho também aqui se foda. Ai ai! Que divertido né? Bom dia deus para tirar a aposentadoria, só queria uma vida normal. Tá com bastante dívida velho. Foda chefe. Melhor que melhora a situação aí logo né? Ficar endividado esses bagulhos... A gente dá risada né? Quando alguém... Quando alguém faz alguma besteira, sei lá, pega um empréstimo fudido, mas é... Epá é. Epá é demais. Primeiro dinheiro que eu ganhei com o YouTube eu paguei um empréstimo que minha avó tava devendo no banco. arregaço só minhas pernas. Se precisar tá uma granada. Beleza. Beleza. Eu sabia! Atenção! Esses aí tão camuflados! Não vou jogar outra senão vai cegar o Luis. Ah, você tá falando da... Entendi agora. Eu não tinha entendido antes mano. Entendi. Aquele culto tá te controlando? Isso não tem nada a ver pra eles. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Ê, cadê os críticos? Pelo menos ele tá stunando legal. Cadê os críticos? Ohhhh. Oxi. Das guarda. São o pérsimo! Devastador! Que caralho. Num critô 1 mano... Que azar! Que azar! Bapá! Bom... Diabo O que é que ia falar com você Sobre uma configuração Fala pra ele me chamar no Discord Ou no Insta Ou no Insta não, no Zap Ele tem meu número Agora? É importante? Se for agora eu pauso, não tem problema Eu peguei a erva Tranquilo, Insta Bom trompo aí, chefe Nossa, jogar com o dedo aberto, chefe Puta que pariu Eu só jogo com o cu aberto É Depois eu descontato com ele Só você entende a configuração Beleza, deve ser alguma coisa Descorrer 4 games Vou dar um elo pra ele no Zapson Que arrebentei o dedo na agulha É, falou Merda Aí está E aí 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 Somos Tu matinho E aí 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 que eu não atiro nela, ela entra. Tipo, só comigo, tá ligado? Tá, olha onde ele caiu, ele vai tentar pular de novo? Cê tá de sacanagem. O cara caiu pra dentro, véi. Foda. Calma, tá apertado repetidamente, ok. Foda. 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 Porra, mano O cara se foi muito... Ai, meu cozinho azul O cara foi muito pra frente Eu queria estourar ele com o barril Só desgraça ainda ia dar, mano Chutei Se tivesse jogado com mais calminha games Talvez tivesse conseguido Bom Vamos dar uma pausa pra comer aqui Depois a gente já continua Faz mais uma run Desgraça do meu ódio Esquentar comida aqui, gurizada Pera lá E aí E aí E aí Amém. 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 Ai, ai, ai. Botei minha comidinha. Pra esquentar. Ai, 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 ai. Que tristeza da vida. Se na volta da run pegasse um pbzão ali ia ser lindamente, hein? Tava bom os drops, tinha bala de magno, tinha granada. Ai, ai, ai. Cara, que saco. Essa run tinha tudo pra cpb, velho. Foda. Desespero games. Bom, o nivelzinho não está fazendo live hoje. Vamos. Eu quero ver um vídeo do Master aqui, mano, que ele soltou. Ai, velho. Olha o vídeo que o Master postou aqui. Leon, Chris e Krauser são natural ou fake Nettie? Olá, pessoal, Master falando aqui. Bem-vindo ao quadro Nettie or Not. E hoje vamos falar dos personagens do Resident Evil. Será que eles são naturais ou eles fazem amor com o seu? Só que vamos descobrir o vídeo hoje. Vamos começar com ele. Protagonista, não é mesmo? Leon S. Kennedy. Olha a foto que... Ele é uma foto que ele pegou. Nossa, olha ele. Olha o que você faz, Leon? Quando ninguém está olhando o que o mercador te vende? Nas costas, nas dorsais... Pó, bíceps, largo... Esse pitoral estilo Arnold. O que você pensa que é? Who's Bambstad? Simban? Eu acho que não. Uou, look at esse kick. Que idiota, mano. Esse é muito forte, não é mesmo? Chuta geral, cara. Que isso? Até gritou aquele chute. Aka, Uso do Alasca. Quem é que você pensa que é? Leon S. Kennedy. Aka, Lion. Eu já tenho, meu veredito. Lion. Será que você é natural? Ou apenas mais um? Fake Nettie! Deus me perdoe, mas eu já sei. Natural, sim. Leon é natural. Como assim? Já tá na plaga nele? Eu acredito em você, Leon. Você treinou nos Estados Unidos, não é mesmo? Com o presidente. Para ser um agente secreto, não é mesmo? Você, apesar de tudo isso, não é um freak. É um cara musculoso e aesthetic. Porém, nada de agregado, não é mesmo? Então, eu acredito em você. Natural. O Krautzer tá pequenininho na castilha, né? É o Chris Bumstead. Se ban... Não. Na real, é Chris Redfield. Você é natural ou não? Apenas mais um fake Nettie. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar minha comida aqui, peraí. Vou até pausar. Agora sim. Vamos continuar, velho. Leon tá entupido de plaga natural aonde? O Master tá ficando maluco. Te garra, rapaz. Uou, look at him! Você está imenso! Como você conseguiu esse shape tão aesthetic? Você faz amor com o suco? Tomar no cu, mano. Jesus, kid. Eu não quero ver o seu baseball bat. E esse peitoral estilo Arnold. Isso cheira a suco. Botou o Chris em cima. Banana, pré-treino? Eu acho que eu já tenho o meu veredito. Chris Redfield. Você é imenso, não é mesmo? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você guarda na jadeira da BSAA? I don't know you, tell me. Como você conseguiu esse shape tão aesthetic e imenso? É. Eu acho que eu já tenho o meu veredito. Deus me perdoe. Fake nere! Ele arranjou até o martelinho, cara. Logo depois de apanhar do Wesker. Você era natural. Mas olha só essa diferença! Você ficou com tudo o áudio do Wesker? Que pra se vingar, você quis ficar o mais forte possível. Chegou até o nível de conseguir socar. Era uma pedra, não é mesmo? Você se rendeu ao suco. Você fez amor com o suco. Você cheira a suco. E agora, bora pro próximo. Krauser. A.K.A. Não sei. A.K.A. Arnold Schwarzenegger. Esse nome já cheira a suco, não é mesmo? Como você conseguiu, Krauser? Esse shape tão aesthetic e tão imenso. Você cheira a suco, rapaz. Será que você é natural? Ou sou mais um fake nere? Vamos analisar. Uou, olha ele! Olha esse peitoral estilo Arnold. E pra quem não sabe, o Krauser, ele é totalmente inspirado no Arnold Schwarzenegger. Não é, cara, não é mesmo? Eu ainda nunca fiz esse vídeo. Mas eu sei que é. Jesus, kid! Don't show me o baseball bat. I don't wanna see it. Uou! Olha esse shape. Aesthetic. Olha esse braço imenso. Olha esses ombros. Esse peitoral. Você cheira a suco. Don't show me o baseball bat, man! O leãozinho tá aqui de oncinha. Tá se aplicando? Uou! Mas o que é isso? Você é um freak? Você se rendeu ao suco. Fez amor com o suco. Deus me perdoe. Jesus, Maria e José. Call Pope Francis. Ele precisa ser exorcizado. Locatess. Isso com certeza não é natural. Não é humano. Não é mesmo? Krauser. Olhando isso tudo, eu já tenho meu veredito. Muito fácil. Não precisa ser nenhum especialista pra saber que você é um... Fake Nery! Você fez amor com o suco. Você se rendeu ao suco. As piores drogas. Poderiam desistir. Só para ter um shape aesthetic. E ficar forte, não é mesmo? Deformando o seu shape, não é mesmo? Lembre-se que, kids, natural a fonte de juventude. E a coisa certa a fazer. Esse foi um Nery or Not bem diferente. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal desse Nery or Not de Resident Evil. Já deixei o meu like, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendam a lição. Acontece? Muito bom, Master. Puta que pariu. Bom, eu acho que é isso. Master Reset. Out! Imagina o pessoal do canal dele não entendendo nada. Crauser. Crauser, IKiai, Albert Wesker. Ai, meu Deus do céu Puta que pariu Rodrigo quase voltou a ter cabelo Ai, meu gabundo, não perdoa, cara A.K.A. Wesker De trás pra frente não, eu assisti Disse que eu acompanhava o Rodrigo antes de ficar famoso Rodrigo muito bom Nossa, eu lembrei A dublagem do Dulan Gameplay Tem uma dublagem do Dulan Gameplay que é tão fodida Melhor dublagem do Dulan Gameplay, sei lá Eu acho que era assim o nome Será que eu acho assim? Era um do God of War, velho Ah não, esse daqui é o da STR Bão também Tem um cara do God of War, mano Que nego mandou donate por cima Ele ficou puto, ficou todo podre Será que é a pior? Vamos ver A pior vai ficar vindo coisa da STR Porra, eu não vou achar esse clipe agora Agora eu não vou achar Até ele riu, sei lá Era ele vendo a própria dublagem Mas não era esse Esse daqui é o da STR Aquele ali era o da STR Que triste, eu não vou conseguir achar É aquela que sai música no meio É Você sabe qual que é essa aí? O nome do vídeo? É um que toca a música no meio Aí ele fala o que eu mais queria Era a dublagem com música Tu tem e me manda, por favor Esse da STR, muito bom Vamos ver, o Zé Lão me mandou um aqui Não, não é isso Era do God of War Era o Kratos e o... E o Teseu Era o Kratos e o Teseu Tá muito podre Esse do Conker é bom também? Vamos ver Meu Deus do Céu Muito bom também, muito bom, muito bom Mas não era esse O Márcio me mandou Deixa eu... Ah, o Márcio me mandou certo Beleza É esse aqui Tinha baixado, olha Esse daqui é bom, mano Se liga Não vai rolar não Tá ligado naquele pico É nóis Ah, meu Tu não sabe o que eu gosto de fazer Sabe o que eu gosto de fazer Vai pra... Ah, Alexandre de Moraes Ah, Alexandre de Moraes Ah, Alexandre de Moraes Ah, Alexandre de Moraes Não, não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tá ligado, meu nome Por isso que nunca se deve Ver essa porra, meu Por isso que se deve música, irmão Deixa eu fazer meu trabalho Em paz, filha da puta Não pense pro não dublar Porra, mano, homem Mas tudo que eu quero ver no meu É uma dublagem com musga ali no fundo, mano Então você vai tomar no mundo Seu fico, filha da puta Meu Deus Nossa, eu quase engasguei aqui, mano Puta que pariu Essa pra mim é a melhor de todas, mano Essa pra mim é a melhor de todas, cara Meu Deus do céu O microfone quebrou no meio da dublagem Caralho, meu nome Ai, não tá aí na onde, meu nome? Que porra é essa, velho? Cadê o céu, meu nome? Tá tudo bugado, meu nome Calma, a gente tá estourado? Alô? Alô? Mome e a gente tá estourado? Alô? Alô? Cama e a gente tá estourado? Cama e a gente tá estourado? Alô, alô Caralho, eu acho que eu quebrei meu fone Eu quebrei meu fone Meu Deus, cara Abafadaço Como é que tá tua sorte hoje? O cara conseguiu estourar o grave do microfone Puta que pariu, esse é bom, esse é bom Que isso, cara Se cê ri, cê tá na banho O Chachi tá precisando, banho de fedorento A pior coisa que eu já ouvi Teve um fone meu que quebrou também Logo no God of War da dublagem da STR Esses jogos tem alguma maldição Tem alguma coisa errada Terminei a live com o microfone da webcanto do podre Todo podre O meu fone Eu não sei se foi ele que quebrou por causa de donate estourado Sei lá Sei que ele já tava ruim há um tempão Ele fez meu rei 4 travar no torneio O chachi tá todo o rabanho junto Como assim? Será que ainda tá no canal da Twitch isso? Eu acho que era o Luiz que mexeu no canal da Twitch Então o Cipá ainda tá lá Deixa eu ver Agora é re 4 Underline Re 4, underline, speedruns Vídeos Será que esse ele apagou? Foi um torneio que aconteceu ano passado De re 4 clássico E... Meu jogo travou, mano Meu jogo simplesmente travou Por causa do fone O re 4 clássico Você fica desplugando e plugando o teu fone Ele trava Tô vendo se eu acho aqui Foda que eu não lembro contra quem que era Combo Ah, InfoCromer Eu contei o Spartan Acho que esse deu tudo certo Eu não sei se ele chegou a dar highlight nesse Eu acho que não Nem faz sentido ele ter dado highlight Vai, Fio Otaku Otaku arregaçou o Ivo Câmera e Drone 7 Mute O primeiro react que fez o nível usar lá Tá de boa Vê, eu mesmo reagindo ao nível Esse é o react do react Salken vs show do Salken me regaçou o cu É, acho que não tá aqui não Como é que aconteceu? O meu fone tava quebrando Então ele ficava desconectando e conectando Aconteceu no começo Da minha partida no torneio E meu jogo ficou mutado Eu já tava jogando com o jogo mutado Aí chegou lá no Verdugo Mais da metade da run já O jogo crashou E quem tava jogando comigo Não tinha tempo de recomeçar Aí eu falei Não Dá vitória pro cara aí, né Eu já tinha atrasado Um dia lá Que eu fiquei sem internet Falei Dá vitória pro cara aí Não tem calor não Aí o cara falou Não, relaxa Remarca aí Aí a gente remarcou Se eu não me engano Eu ganhei Melhor não ter remarcado, né Eu tenho hora pra acabar a surpresa Agora que eu estiver cansado Ganhei isso Vou botar na fia Meu pratinho aqui Ai 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 É, dois anos atrás? Foi em 2021 isso? Não, eu não sei Não, 27 do 3 De 2022 Por que a gente tá falando Que foi há dois anos atrás? Foi bem divertido esse torneio Devia me organizar mais Volto a correr o clássico Só pra participar Gasgozei só uma vez o arroz Parece as coisas do Niveuzinho Niveuzinho Escreveria exatamente assim Niveuzinho hoje Disse que Queria me ver Zerando o reclato pelado É o desafio Tomara aqui, Rob? Será que ele foi muito longe? Ele é daqui de butuca Alguém em casa? Isso não é nada bom E aqui é onde eu moro Terior de São Paulo E aí, Deus Vamos ver onde é aí, meio longinho né Foda-se Brincadeira, é maneiro quando vocês falam que são daqui ou daqui perto Que massa Toda gurizada do interior né Junta na madruga Caraca, como é que eu salvei um segundo? Mata alguém vaquinha Vaquinha não matou ninguém, o primeiro cara tampou todos os tiros Só tristeza Mata vaquinha, mata Os comandos, tá tudo padrão Gostei da configuração padrão do jogo Verde Minha Os comandos Não Ganso Tá Pronto E Gil Esqueceu o Dead Island 2, não? Eu vi alguns trechinhos, alguns shorts da gameplay, parece que tá legalzinho. Eu vi um pessoal elogiando o desmembramento dos bichos. É isso aí, não. Eu vi um pessoal o desmembramento dos bichos. Eu vi um pessoal o desmembramento dos bichos. É, eu tô querendo subir 50. Não era pra ser difícil, né? Mas é. E aí, Murilo? Mas é. E essa que é a truque. Um joguinho difícil do diabo. E eu achava que a E4 Clássica era um jogo de correr, de ruim de correr. Eu perdi 5 mil anos pra ativar essa granada. Um, Leia. Maratonazinha de ano novo, velho. Fechou. Tamo aí. Nossa, já tamo perto do final do ano, né, velho? Caralho. Merda. Eu adoro andar pra fora do mapa, cara. Puta que pariu. Tem fetiche em sair pra fora do mapa em jogo. Adoro quando tem um... Tem um jeitinho de sair do mapa. E aí, Gustavo? E aí, Gustavo? Mete a cabecinha pra fora. Ahahahah. Vou pegar de volta. Quem é esse? Vamos fazer... Goste os que dão, tá? Boa, Aleph. Tomara, mano. Primeiro run foi muito boa. Gostaria que essa também fosse assim. Oxe, que stun foi esse, velho? Estourando os malucos ali embaixo. Nossa, às vezes você chega nesse canto aqui e tem três inimigos. No meio dessa ponte. Achei que ia ser agarrado. Eu vou te chamar do meu lado. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, velho. Não, a estratégia da Vaca é uma merda, Murilo. Só que a gente guarda a flecha por causa disso e aí melhora um pouco a manipulação antes de dar o lago lá. Com duas flechas é mais fácil de fazer. Você não tem chance de tomar no final. O nívelzinho fica com essas piras de streamar R4 lá na Twitch. E aí o meu protesto foi tirar a skin dele. Sem propagandas do nívelzinho no meu lío. Sem, velho. Esse é o meu protesto. Estudado demais pra isso, velho. Mais do que eu gostaria de admitir. 500 horinhas de jogo, atualmente. É a primeira vez que tu vem aqui, mano. Que você não viu ainda a bagunça no mercador. O mercador parece um puzzle. Tem que resolver. E aí, Kanachi? Tá bom, você tá bom? Aquela que tu joga a flecha dentro da casa, é. Dá raiva quando não dá certo. Ah, nenhuma dá certo. Nenhuma dá certo direito. Essa é a melhor. É a que salva mais tempo e a que é mais consistente. Mas ainda assim é uma merda. Muito bem. É muito aleatório, sabe? Se não fosse tão random, cara. Esse jogo aqui, até tu passar lá o Deolago, é pura sorte. Na moral. Sorte na vila. Sorte no... No canyon. Sorte no pesqueiro. Beleza, tem que jogar bem também, mas... Às vezes, não importa o quão bem tu jogue, vai dar merda. Muitas vezes. Muitas vezes. Quem tá grindando pra World Record, que tipo, reseta caso dê errado ali no Deolago. Tem vez que é tipo, duas horas de live, os caras jogando direto. E ainda não passou o Deolago. Nenhuma vez. E não é como se depois o jogo ficasse fácil. Tá ali, ó. É o Gigante, Cabana, Bella Sister. São tudo difíceis. Quantas balas tem? Três. Tá safe. Vou só abrir a gaveta, mas vou deixar aqui. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Tem chance de tomar no... Tem chance de tomar no cu o jogo inteiro. O Tonto, no início da vida, tentando usar a stretch que você usa. Eu vi que me mandaram um clipe. E eu até comentei que, cara, não era... Se ele quer passar aquilo fácil, casualmente, não era isso que ele devia estar treinando. Ele devia estar treinando aquela minha estratégia da torre. Aquela que eu fiz de subir na torre. Ele devia estar treinando aquilo ali. Aquilo ali é do bom. Pra casual. Gameplay casual. Eu fiz no meu no-hit aquilo ali. O bagulho é muito bom. Muito facinho. É, a granada do remake é uma merda, Murilo. A granadinha. Eu falo que é o estralinho. É o estralinho do remake. Meu amigo, essa granada pequenininha. Meu Deus do céu. Uma delas é uma porcaria. Tentar de primeiro, achando que vai acertar. Nem sabe direito o que é pra acontecer, tá ligado? Porque no começo tem que matar seis inimigos. Nem sabe do porra nem. Só foi lá e que se foda. A arma vermelha aí foi drop, né? Eu posso pular a próxima arma vermelha. Então, eu acho que foi drop. Não era pra eu ter a arma vermelha agora. Acho que eu posso pular a arma vermelha do Gloria Las Plagas lá. Deve ter um segundinho de time save. Morreu alguém? Não. Ok. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo essa merda. Até agora eu não passei da cavana. Speedrun esse jogo é muito difícil, cara. Talvez eu tento fazer speedrun intenso algum dia. Porque tem uns skips diferentes. Tem mais bugs. Tem mais entradas na parede, que eu adoro. Entrar na parede. Talvez eu dê uma brincada algum dia. Por enquanto eu quero pegar menos de 1,50 no profissional. Beleza. Tudo certo até agora. Eu vou pegar menos de 1,50 no profissional. Tudo certo até agora. Nunca vi o touro tão perto. Meu Deus, tem gente aqui em cima. Pelo amor de Deus. Tá, deu certo. Um start porque ali a gente tá fazendo um bug pra dificuldade dinâmica ali, os action points, ficar em 4,999, ponto 40. Na verdade pode ser ponto qualquer coisa, mas com essa estratégia sempre fica ponto 40. Isso faz a dificuldade dinâmica bugar e o Deolago vai morrer com 7 hits. Sim, Murilo, funciona assim. Tem que ser no ponto bem certinho. Ei, caralho, viu? Espero que isso não atrapalhe em nada. Eu acho que não vai, não. Ainda errei um arpão aí, perdi 2 segundos. Tudo bem, melhor que 45. Tá certo, minhas arpas, né? Pegaria essa vermelha. Pegaria essa vermelha. É, tá certo, eu posso pular essa arpa vermelha. Gol de falso aqui, provavelmente. Não, não é? P4 é Renguin, sim. Nem dá pra fazer no play 4. Em teoria dá, na prática. Que lugar é esse? Na prática é foda. Porque dá pra você escapar do golpe com a faca também. Sabe? Algum tipo de santuário? Mas aí teria que... Porra. Teria que escapar do golpe por dica visual. Seria muito menos consistente. Aí o goldzinho, porque eu não peguei a erva vermelha. Valeu, loucura. Tentando dar uma melhorada ainda. Pegar nosso querido peixão. Pegar nossos ovos. Porque ovos são muito gostosos na EMF. Meu recorde é uma hora e 51 minutos, loucura. Mas o recorde mundial é uma hora e 43. Eu tô tentando fazer em menos de uma hora e 50. Aí a minha alma fica livre pra fazer outras coisas. No momento eu tô focadaço em relação a desafio. Eu tô focadaço nisso aqui. Eu gosto de zerar os jogos sem danos também, né? Mas eu não tô tentando nenhum. Até eu fazer esse subir uma hora e 50 aqui. Comi um milho hoje, Puffy. Se você quiser, na hora de... Que ele sai inteirinho, né? Se você quiser comer. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Ele faz isso. Ele faz isso muito. Não, me agarra, por favor, senhor. Obrigado. Meu Deus, quanta gente. Meu Deus! Sai de mim! Doze, não desgruda! Sai pra lá, escopeta. Já vou vender ela, ainda bem. E aí, Fabrício? Vai ser vendida só por causa disso aí. Hehehe. A mesma marca da igreja. Oito segundos. Não comecem a fazer isso, velho. Vicia. Igual o nivelzinho, vicia. Toda hora você vai estar fazendo. Hehehe. Cuidou de um pibu? Ora, olha só, parceiro. Boas vingas. Tem novidade aqui pra você. Eu compro o que for. É disso que eu sou pra... Uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Ha, ha, ha. Boas viagens. Nossa, é a primeira vez que eu pego o repurcinho? Tá faltando o ratão granada. Tá aí um cara grande. Você também tem vez. Eu comeria essa panqueca, né? Tá, vamos pra aquela igreja Ai, vamos Ai, eu nunca canso, é a mesma piada todas as vezes Meu Deus A mesma piada, cara A graça não é nem a piada, é só por ser ela outra vez Eu não estou perto do World Record, mas Skin Mage Com mods a gente sempre resolve, né? Nem é a chave Seria essa a chave? Jogou tanto que decorou as falas Só as que eu não pulo, né? Eu não sei todas as cutscenes Eu sei o diálogo inteiro do Leon contra o Krauser na luta de faca Porque não dá pra pular aquela cutscene, né? E eu fiz espijão daquele jogo por muito tempo Beleza Vamos dar um porão aqui Pega a escada It's been a long time, comrade Krauser I died in a crash two years ago Is that what they told you? You were the one who kidnapped Ashley You catch on quick As expected After all, you and I know You and I both know where we come from Eui, 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 eui Eu, eui, eui Se está estão aqui E eu? E aí E aí E aí E aí É aí E aí Ai, ai, ai. Deixei a bala de 12, né? Pegar pra depois. Descobriu esse dom. Speed run? Não é dom não, é muito tempo livre. Garanto que se tu jogar esse jogo por 500 horas tu faz parecido. Deixei a bala de 15 horas. Deixei a bala de 15 horas! Não deixem de escapar. Não, não. Marc, você tá escondendo a bala de 15 horas? Olha como temos a bala de 15 horas. Acredito que temos a bala de 15 horas. Maybe it was prolonging our life But it's not like you can escape Your inevitable death, is it? Tira a cabeça, homem Ah, I odeio ficar pausando assim Aham Se você calasse a boca, já teria terminado É melhor Oh boy É como é Um presente pra você Isso deve aguentar um tempo Tô tentando matar a velha Só que você tem que deixar ela entrar pra isso, né? O arrombado Boa, agora mandou bem Empurrar os outros ganados é show Uh, nossa, olha quanta bala Da, droga Não se distrai E salvar sua pele Depois você me agradece Tô meio ocupado agora Uh, ok É boa a cabana Muito boa, muito boa, muito boa Deve ter sido um pouco melhor Teve umas horas que eu tava carregando Que não era pra eu estar carregando, mas Não, crito não É quatro tiros Não foi quatro tiros? Foi quatro tiros Por enquanto Vamos nos concentrar E sair daqui É Tá Tenho algo que serve Seve boas-vindas Tem novidade aqui pra você Ah Pago Um tamanho decente Não vai acabar Vai acabar Acabar Mo Hit Dá pra pular Auditores no console Sim Mesmo depois da atualização O nego descobriu o jeito De pular ele O cara pisou na armadilha Eu não tava nem aqui Eu catalisei o meu aqui no Play 4 É pro console não mudou tanto as atualizações Quer dizer É Entrar com o rifle na parede Mesmo que se for pra ficar parada É muito bom Mas os glitches da porta Já não dava pra fazer direito mesmo Tá quento demais Então Pedro Como não mudou tanta coisa Ou você compra a mídia física do jogo E joga direto pelo CD Ou você faz No major glitches mesmo Apesar de que todos os glitches que fazia no console antes Ainda dava de fazer A não ser tipo Ficar parado no freezer do regenerator Pra Pra ele não te acertar e tal Caralho Eu peguei um boostzinho da porta Cês vêm Interessante English More or less More or less Não me deixa É hora que você me falou A razão por que você está aqui Tudo bem Tinha flash extra É né vagabunda Se a porta não tivesse fechada Eu só esperava O ganado passar com ela no colo E dava um tiro E dava um tiro de sniper Eles são nada em time Corre Esperta direto Ela é pega ali Você já tem que saber o que fazer Não se preocupe com eles Não se preocupe com eles Fica atrás Fica atrás Vacas magras Vacas magras parceiro Vacas magras parceiro É leve Eu uso shot cut Porque é de graça Mas ela é meio paia Itachi Bem-vindo de volta Vem a mais Vem a mais Estou com friozito Tá É foda É foda Esses programas de edição Eles Eles têm que comprar Por mensalidade Tá ligado É um porra Imagina pagar 30 conto por mês Pra ter acesso A um software de edição O que é isso? O que eu imagino é o Baseball Pact Dá pra ver o volume Na calça Da O Gigante No R4 Clássico Eles tiraram isso Não sei porquê Deve ser o que chamam De boas-vindas aqui O que está Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Você deixou ela Ela não pode lidar Não adicionei bem, esqueci Dá pra fazer o do Bitores Já, vocês... Nossa, foder É de recarregar também Cessa a vida que eu tô falando Rapaz, esse engasgadinho aí me deixou com medo Será que a Ashley vai fazer meme por causa disso? Acho que não foi o caso Eu odeio derrubar essa mulher Sem clique O que é o clique? Ok 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 Eu espero que a gente tenha feito isso! Ah, os bugs aumentam uns 10, 15 minutos da run. Glitch, eu acho que é essa a palavra que ele quis. É difícil escrever mesmo. Não é fácil falar bug. Agora que ele é ali! Cuidado! 10 dias. 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 A gente estava curiosa de quanto tempo o glitch ajuda. Não tem problema. É tipo de 15 minutos toda a corrida. É o Cloudflite. Não, 15 minutos. Não, 15 minutos. Acho que ele não tomou o barril. Acho não. Tenho certeza para ter tancado esse tanto. Foda-se, vou ter que pular direto. Achei um atrás de mim. Você está de sacanagem. Caralho, o maluco atrás da porta. Vou ter que me curar para a parte do gigante. Queria bala de 12. Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. É bem melhor jogar. O mouse ajuda muito, né? Tanto para ser possível os bugs lá, quanto na gameplay. Ajuda demais. Apesar do pause buffer nesse jogo ser bem roubadinho para o mouse ir para o controle. Eu imagino que seja bem mais fácil de fazer no mouse. Isso deve basta. Beleza, preciso achar a Ashley. Cheira da fake gringo. Ótimo. Não tem problema. A gente dá atenção para o garoto igual. Dabap. No PC. Com o controle não me joga, hein? Tem bastante gente que pode jogar com o controle mesmo no PC. A chance de isso acontecer é bem alta quando você tem que apertar o botão. Onde é que foi parar a minha granada, viado? Minha granada foi pro limbo! Isso, equipar o ovo, era exatamente o que eu queria fazer. Joguei muito longe, será? Nunca tinha visto isso, mano. Acho que eu joguei muito longe. Foi muito perto da janela? A segunda que eu joguei coladinho, pô? Isso, eu já perdi 15 segundos aqui com o agarrão do bicho, mas... O meme da granada aí. É, deve ter caído fora. Foi mal. Eu já cansei de vocês. Deu pra descer as portas. Só funcionam no bug. Não, isso aí... Eu nem considero bug, mano. Porque dá pra acertar a corrente da bola pra ver ali. É do jogo mesmo. Eu nem considero isso aí bug. Mas eu tô jogando casual e faço isso aí, só pra não passar ali por baixo. Queria bala de 12, mas... A gente tem bastante de rifle, né? É. Então dá pra matar os cachorros com rifle aqui e tudo. Um pouco mais lento, mas menos lento do que... Sair procurando barril com bala de 12. Bom, pode dropar. A gente quebra um barril aqui logo no começo também e ele pode dropar. Vamos ver. Vou ter que matar no rifle mesmo. Um pouquinho mais lento, por causa que o Leon não corre puxando ferrulho, mas... Tudo bem. Seu segundo chegou meio pra direita, então deve ter ficado preso. A primeira caiu fora. Entendi. Valeu, B. Não param de vir. Tô do preto, mal dá pra ver o cachorro. Ah, mano. Já tava esmagando o botão de atirar, mas nem deu tempo. Não sei porque esse cachorro vem às vezes, sei nem que cachorro que é. Maluco. Os efeitos clássicos. Eu gosto muito dos sonsinhos e das músicas do remake, velho. Eu nem uso o bagulho dos sons clássicos. Eu não sei. Echley, corre! Satanás! O segmento das belas é muito difícil, cara. É muito difícil. Agora dá pra gente sair desse labirinto. É um momento que, tipo, se você jogar bem, você se dá melhor, mas... Tem hora que nem tem o que você fazer. Azar ali, ó. Eu tenho que chupar meus ovos, mano. Se eu tivesse chupando meus ovos, eu não teria usado as ervas do inventário Eu poderia ter dropado uma coisa melhor ali. Cuidado. Tinha que eles iam pegar a Ashe. Eu tava sem bala de 12 pra atirar ali no meio do reload, que bagunça. Não sei se eu morro com essa vida. Fica chupar o ovo. Uh, nice. Fala sério, só pode ser brincadeira. 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 Mata por favor. Obrigado. Última bala, cara. Talvez eu tenha que craftar bala de rifle pros dois garradores. Vamos ver como vai. Vai pro inferno, lata velha de merda. Que arrombada. E aí. Tudo bem? Tá. Cabeça às cobras, cavaleiros. Consegui me livrar Sem perder tanto tempo ainda Revolução de rifle, por favor Sim Hum, um salão de janta Comer aqui? Não valeu Matamos a charada 7 segundos por causa da merda que deu nas armadilhas Nossa, ali do Waterhouse eu tô só perdendo tempo Inferno Ninguém come ovo ao invés de chupar Eu só chupo ovo Aviso de surdez chat Fiquem espertos Parece uma galinha É, agora eu tô lembrando Agora ficou na memória Ficou na mente Agora sim Que barulho é esse? Que barulho é esse? É, eu vi Desse eu avisei Caralho, mó rotão Eu não acabei de falar que eu cansei Eu não acabei de falar que eu cansei É, é do jogo, né? É literalmente o jeito mais rápido de fazer aquilo Não dá, Draco A não ser que tenha lá no re.net Eu não sei Às vezes mostra, né? Mas sim Não, 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 não Não apaga Eu tô com 500 horas O nevão tá com bem mais Eu me imagino, né? E aí, Vi? YouTube Separou um tempinho aí, né? Aposentadoria Games Ele tá com um caça, hein? 1 em 48 Tá maluco? Imagina quanto está o nivelzinho Cara, o nivelzinho tinha mais horas que eu Quando eu dei uma pausa e comecei a fazer no hit O nivelzinho tinha mais de 400 horas no re4 E eu tava com 400 E eu tava com 400 100 mesmo Acho que a Marcelina até clipou, mano Colocou lá no canal de corte O nivelzinho tem mais horas de re4, cachorro O cara é um monstro sagrado 7 de Anacabana Leon! E aí, Felipe? Chegou bem na hora do glitch Você manja o glitch aqui, Felipe? A gente salva, ó No início do capítulo 10 E aperta P Pra dar load Aí fala o seguinte Depois que o load termina Você segura a W 1 2 3 4 5 Segura o D Até a bolinha ir lá pro final 1 2 3 4 5 Tirou um print do bumbum da Ada Show de bola Não mudou nada O print é opcional? Não Se você não tirar a print Não funciona Obrigatório, obrigatório Não jogo pelo Play 4 Como que eu vou saber disso? Não, mas tem nada a ver No Play 4 Funciona também essa bosta Quer dizer, eu acho, né? Acho que não tem motivo Pra não funcionar Que isso, meu? Deu uma tropeçadinha aí, chefe? Eu tava todo preocupado Que eu não tava com garanadinha nenhuma Dropou logo duas Nossa, que lazarento É, duvido que eles arrumaram essa porra Não posso errar Não posso errar stress As balas estão contadinhas As balas estão contadinhas Foi Foi Chegando a ilha em uma hora e dez Talvez, talvez, no Game Plus Sei lá Eu não tava mirando ali Mas tudo bem Parece fácil Pareceu fácil isso aí Nossa, isso aí é um cacete de acertar, velho Tem que ser muito rápido Excelente Aquele glitch do save Geralmente, naquele capítulo Você spawna Onde você colocou as cabeças Ali dentro da jaula, né? Só que Você consegue se mexer Naquela tela de load Quando o load já terminou, né? E... Você atravessa a grade E vai lá na frente Porra Mesmo com o tempo Não contando Isso daqui deve funcionar No console também Tô com a certeza Eu acho que é A sensibilidade do Analógica é rápida o suficiente Pra esse daqui Porque esse daqui Não precisa ser muito rápido Sem pause e buffer Não, sem pause e buffer É impossível Se alguém falar pra mim Que fez aquilo ali Sem pause e buffer Ah, dá um tempo Vou reagir que nem eu Olha, duas Silvestre Aham Sujei Cerca Boas filhas Tenho produto novo Em estoque, parceiro Eu compro o Kipur Perfeito Você é mesmo Oh, oh Você vai ver Uma boa noite De longe, Bruce Lee Não cabe a mim dizer Claro Mas não se preocupe Eu faço com certo também Nem sempre Avise quando tiver Melhor estar bem precavido Beleza Beleza Só se for o Peter Plague Valeu Dark Obrigado por ter vindo Irmão Até mais É nóis O bug mais absurdo Pra mim Ah, é o bagulho Do rifle Entrar na parede Tem o da Rocket também Mas o do rifle Entrar na parede Ele é Bom em tanta parte Que Tá de brincadeira Que Tá de brincadeira Exatamente Entendeu Você É o cachorrinho Do Ramon Tá churindo Do Ramon Peter Plague Ai, o famoso Patch ao repete Ainda lembro da live Que eu fiquei 30 minutos Repetindo isso Sim, com o reload Nem que é mais free É free os dois Mas é mais rápido Eu tô fazendo Settler Com o reload Agora Acho mais fácil Também Só o do Molotov Ali Que eu não faço Não Do Molotov Eu fico na posição Toda torta Depois eu pego fogo De novo O outro Às vezes dá Merda Aqui no verdugo Nunca deu merda Pra mim não O do reload Às vezes eu faço errado Mas aí É completamente Com a rinha Mas de uma hora Não Foram 30 minutos Foram 30 minutos Eu fiquei repetindo A piada do pet É o bug De duplicar Ela ainda não saiu Daqui A gente vai duplicar De novo Mais uma vez Cê soube Ah no Settler Sim No Settler Dava merda Pra caralho Porra Sério Isso Cara Beleza que eu tava longe Mas O fogo que não queima É sacanagem O fogo que não queima Pra mim é novo Você até que se vira bem Tem certeza que eu sou Um pesquisador Eu sou só um cara qualquer Que por acaso É bem popular Com as moças Leon Agora sim a gente gasta Na Rocket De verdade Então Tira Tá no show De 51 PB Personal best É o melhor tempo pessoal Vai Porque careca Sofre tanto Da sociedade É Porque é uma aberração Eu sou contra Homem careca Ratão Eu não gosto De homem careca Não vai pôr a gente Pra andar nisso Se tem outro jeito Aqui tem um save load Danadíssimo Não que nem o outro Mas você salva Luiz tá dentro do carrinho Já E sim Vale a pena The rats The big grenade O do top 1 É 1,43 O do top 1 é 1,43 O do top 1 é 1,43 Como eu queria Como eu queria Um skipzinho Disso aqui Na moral Na moral World record De um cara Chamado Missigno Fã de Pokémon Também Tem bom gosto Missigno é O nome De um Pokémon Que era um bug Na primeira geração Interessante né Você fazia as maracutaia Bugava o jogo lá E esse Pokémon aparecia Vai de Pokémon Tem bom gosto Usando o fax Se abaixando da madeira Usando 100% Do cérebro 100% O Pokémon Go Pedro Não dá pra fazer Muita coisa Sendo amigo Lá não Só dá pra trocar E batalhar Se estiver perto É mó meme Aliás Acho que batalhar Nem dá É o meme Do meme Aliás Eu finalmente Consegui Meu Mewtwo Que eu queria Nossa Eu me senti O cara mais esperto Do mundo Do jeito Que eu consegui Eu me senti O cara mais esperto Do mundo Eu queria um Mewtwo Pra completar Minha Pokédex No Pokémon Let's Go Antes de capturar O Mewtwo Que tem no próprio jogo Porque aí você ganha Um itemzinho Que chama Shine Charm Que aumenta A chance De Pokémon Shine Que é o mesmo Pokémon De outra cor Aumenta essa chance Deu merda na serra Nossa Morrer na porra Da sister Pelo amor de Deus Aí Aí eu tava na caça Mano De um Mewtwo Pro meu Pokémon Let's Go E o jeito Que eu consegui Um foi Nossa O Mega Brain Tem um bagulho Que é o Pokémon Home O Pokémon Home Você pode trocar Pokémons Com outras pessoas Mas tipo No Let's Go Só pode entrar Um Mewtwo Que foi pego No Let's Go E aí o que eu fiz Eu mandei um Lugia Do meu Pokémon Go Pro Pokémon Home E coloquei lá Que eu queria um Mewtwo Que entrasse no Let's Go Só que era muito específico E ficou uns 5 dias lá E ninguém queria Desgraça do meu Lugia Aí que eu tive A brilhante ideia Quando você coloca Lá pra trocar Um Pokémon Que você quer E outra pessoa Que tem um Pokémon Vai lá e troca Dá pra fazer o que? Dá pra pessoa Escolher um Pokémon Que ela tem E pesquisar Quem que tá querendo Esse Pokémon E aí aparece As pessoas Que tão pedindo Saca? Aí o que eu pensei Eu não preciso Colocar o Lugia Pelo Mewtwo Especificamente Que entra no Let's Go Eu posso pegar E colocar um Mewtwo Que venha De qualquer jogo Só que nível 100 Essa foi a primeira coisa Que eu fiz E aí trocou Rapidão Rapidão Eu consegui um Mewtwo Nível 100 E qual foi Minha ideia A pessoa Olha a viagem Presta atenção A pessoa Que tivesse Um Mewtwo Do Pokémon Let's Go E fosse pesquisar O que as outras Pessoas Tavam querendo Trocar pelo Mewtwo Ia achar Eu Pedindo um Mewtwo Só que o meu Ia tá nível 100 E o da pessoa Ia tá tipo Nível 20 Aí a pessoa Ia olhar E falar Trocar o bagulho Nível 20 Pelo nível 100 Lógico E foi exatamente O que aconteceu Agora eu completei Minha Pokédex No Let's Go Na verdade Não completei ainda Só tô com os lendários Falta eu pegar Mais umas porcaria Mas tudo tá dentro Do jogo Então tá safe Me senti o homem Mais esperto Do mundo Chefe É o golpe Do Mewtwo O que que tem De golpe Nisso Todo mundo Saiu feliz Eu saí Com o Mewtwo Do Let's Go O cara saiu Com o Mewtwo Nível 100 Pronto Todo mundo Olha que alegria Só coisa boa Só coisa boa Ninguém triste Nessa situação Só tua mãe Aquela vagabunda Epa De nada Não deixem Não deixem eles Prever esses movimentos Ah dessa vez O Luiz não ficou parado Sete segundos 6.5 Se ele não fica parado Que nem então Eu não sei o que Que faz ele ficar parado Ali cara É um dos momentos Mais câncer Da run Não deixem eles Muito importante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, por causa de um que eu deixei pra trás, o Luiz travou, velho. Vai tomar no cu. Mais 30. Luiz, mais 30. Ele não tá nem vindo, moleque. Ele tá lá na puta que pariu. Cadê, mano? Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. O meu PB, ele fez a mesma coisa. Filha da puta. Mas não tanto assim, ó. Ainda perdi tempo. Isso é um lazarento, viu? Olha, 10 segundos. Aquele culto tá te controlando. Isso não tem nada a ver com ele. Só o C que bate? Oxi. Só o C que bate. Você dá parry do nada. Do que comprou o jogo, disser. Filha da puta. Tu é um merda. Meu Deus. Grita, pelo menos. Grito. Bate. Bate. Nossa, que luto horrorosa. Meu Deus, cara. Podre. Não vai se liberar de gritar, seu maluco. Ah, caramba. Eu tenho, mano. O cara começa, não para de bater. Comprou o meu jogo e o dele. Leon, só tenho tempo para falar. Tudo culpa do Luiz. Olha, de menos 42, fui para menos 22. E tinha timesave, tanto no Luiz quanto no Krauser. Então, porra. Tá maluco? Isso que eu sempre quebro esse vaso. Três balinhas de 12, fi. Graça. Graça, sim. Mas é mais rápido do que o segurar. Rular o rádio não é time loss. Sei lá. Acho que não muda nada. Merda. 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 Se você viu no neves, com certeza é a mesma coisa. Tá bem que o jogo perdoa. Eles estão indo. O que aconteceu aqui foi uma das coisas mais legais que tem. O escudeiro tem chance de te atacar ali na hora da bola. Ai, como você tá dentro da parede? Foda-se, ele só tem chance. Foda-se, ele só tem chance. Foda-se, ele só tem chance. Ah, que delícia que tá acontecendo aqui já, velho. Já tá, nossa, maravilhoso. Vou chegar sem colete na ilha? Nossa, cara, que vontade de resetar. Vocês não tem noção. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é a coisa mais simples, mas eu já tô acostumado. Saca? Não foi que nem o escudeiro me empurrando pra cima da bola ali, né? O jogo é muito longo, velho. Tinha mais meia hora de manhã, tô ligando. Ai, meu cu. Já deixa o seu like, hein? Deixa eu fazer um xixi e a gente vai fazer mais uma. Tá. Esperem aí, só eu vou fazer um xixizão. Espalha. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí eu tiltei porque o arregaçado me empurrou na bola no elevador. E aí eu tiltei no elevador. O elevador nem tinha sido tão fudido assim. Não tava bom, né? Tava certo. Isso não é nada bom. Então você que zicou, Murilo. Você que zicou. O best possible time tava 1-4-9, mano. Se eu mantesse ali, cadenciasse... O que foi isso? Nem fudendo. Nem fudendo. 1-4-7 nessa, bata-fé. Bata nada. Aí está! Mano, eu tô consistente hoje, né? Eu não, né? O jogo também tem que ajudar. O jogo tá me ajudando hoje. Acho que essa é a frase correta. As vezes você fica um tempo sem fazer. Você volta melhor, velho. Não sei se é com todo mundo, mas comigo é... É sempre assim, cara. Eu fico um mês grindando que nem um lazarento. Aí eu fico uma semana sem fazer run. Volto e pego o PB na primeira run. É sempre assim, cara. Não foi o caso hoje. Mas tipo, foram runs muito boas. É, pior que esse jogo é difícil se... Localizar pelo best possible time mesmo. Apesar de que meus gold da ilha tá tudo meme, porque... Eu mal chego lá. Eu chego lá sempre sem itens. Se eu não tiver que usar os mercador na ilha, já é um minuto. Um minuto de time save. Que? Tá detrás de ti, imbecil! Foi mal. Sim, 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 sim. Tervemos as skills. Tá ali jogando, não tá 100% no jogo, né? Mas minha fala não precisa estar no jogo. Será que ele foi muito longe? Será que ele foi muito longe? É. Ninguém concorda. O cara foca muito no jogo, mas ele também deu o chat e conversa. Deixa eu dar certo. Ah, em relação aos outros runners. É assim, porque tipo, tem hora que você só anda pra frente, tá ligado? Vocês podem ver, a hora que eu tava no elevador ali, que eu tava trocando tiro, eu não tava olhando o chat. Isso não é nada bom. Que ali não tem como. Mas tem hora que você só anda reto, só segura a W. Aí. O que foi isso? Nem podendo. Atrapalhar muito, né? Aí está! O Arsh é um dos melhores, responde todo mundo. O Arsh é maneiro, velho. Nunca conversei com ele, mas... As coisas que eu assisti dele... Ô diabo! O cara parece a gente finíssima. Qual que era o tempo do Arsh nesse jogo mesmo? 1,45? Olha que lazarenta. Ah! Dani Mestre doou 2 reais. Obrigado, Dani. Boa noite, meu Deus do... Boa noite. Que surpresa boa. Tem um mosquito aqui, velho. Não! 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 Vamos derrubar em pedaço! Foi um 45, pegou o PV de menos 20. Ele foi pra 44 ou não? Um presente pra você. Quem tá vivo aqui ainda, porra? Você. O que é isso, cara? O maluco tá ali guiado. Meu Deus. Usa um iPhone, Dani? Esse bot não chega aqui, não. 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 Não pode ser brincadeira. Entra! Não precisava só uma... Entendi nada, mas tá bom. 45, 3x. Tô com uma barata na mesa, cara. Tá aí. O mosquitinho é chato também. Tô voando na minha cara. Tô com fome de novo. Que fome é tão bom, velho. Que merda! Que merda! Não apareceu, é? Esse emote acho que é só do iPhone. Tá aí, ficou um quadrado. E aí, Ari? Caramba, você já deve ter escutado isso um milhão de vezes. Mas sempre que você chega no chat... Eu lembro do Eu e a Patrulha as Crianças. E o Michael Caio falando. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Tosqueira da porra, hein? Quantas vezes que eu tô comendo no dia, né? Café da manhã. Pós treino. Almoço. Café da tarde, café da tarde. Janta. Ceia. Tô comendo sete vezes por dia. Todo dia. Eu tive que falar, não aguentei. Eu tenho uma filosofia de vida que é... Quando você pensar em uma piada... Ou com o nome ou com a aparência física de alguém... Não faz, não. Porque essa pessoa já ouviu essa piada um milhão duzentas e quarenta e sete mil vezes todos os dias da vida dela. Não faz, cara. Não vai tá sendo engraçado. Vai só tá sendo inconveniente. Com plaga no estômago. Treinando. Quem não come não cresce, né, velho? E duas dessas refeições são líquidas, né? Pós treino eu só faço shake e tomo. E a ceia também é só hipercalórico. São... É mais fácil. Mandar pra dentro. Merda. Levar o meu equipamento. Se a palma do cara for grande, ele vai ouvir muitas... Ele vai ouvir... Ei, olhe ele. Isso é um béisbol? O que que é pós treino? É o que você come depois de treinar. É só o nome da refeição. Seu pós treino pode ser seu almoço, por exemplo. É só o mod de Z. Você treinou e você chega em casa e come alguma coisa. Vou pegar de volta. Não, o Corbucci... Corbucci é outro nível. Corbucci é a besta enjaulada. Geralmente massa. Pós treino? Geralmente... Proteína, né? Almoço é muito bom almoçar pós treino. Geralmente o pessoal toma whey. Hipercalórico. Eu bato no liquidificador 500ml de água com a dose do hipercalórico e uma banana. Fica bom, ó. Hipercalórico é doce pra cacete, é gostoso pra caralho. Se fosse com leite ainda ia ficar que nem um milkshake, velho. O foda é que, tipo, tem um scoopzinho, né? Que é a medida. Uma dose do meu hipercalórico é 10 scoops. Eu boto só 500ml de água, mas depois de bater tudo... Dá quase um litro. Oh, desgraçado. Me empurra não. Oh! É só falar. Adoro banana com leite, não. Banana é minha fruta favorita. Fácil, velho. Simplesmente bom demais, ó. Simplesmente bom demais, ó. Fácil, fácil. A dose do meu S5 é... Geralmente é a mesma quantidade de grama, sabe? Aqui o scopezinho do... Do da Growth ele é pequenininho. Ele é rasinho. Por isso que é 10. Olha que bruta banana. Aveia, leite condensado. Caralho, tu faz a banana split. Cara, o Canyon não me fodeu uma vez hoje. Que milagre é esse? Agora eu e o Canyon somos amigos. 20 banana na boca todos os dias. Aí, meu sonho. De acordar com uma banana na boca só. Sem saber nada. Ah. E ai. Nada, pal. Alguém está deixando os vizinhos com vergonha. Vamos tocar uma bilada Não, mas tem que tomar de vez mesmo Tipo, eu bato no liquidificador e viro na hora Não tem que ficar de negocinho não Senão o negócio não desce Cinquentão Fica pra economizar Não, mas se for cinquentão Tá safe Percalórico não tem muita pira Tipo, creatina, tá ligado? Ah, creatina vai vir misturada Percalórico que se foda Vai misturar com o que? Com farinha? Vai ser mais calorinha Percalórico nem tem muita pira não O que você achar tu pega Faz tudo isso Passa na frente da obra Tá o pedreirão com pão com mortadele E um cafezinho Sequinho, mano Só no trampo Levantando uns muros Bolado Bolado A veia vai cagar Sabia não Pedreirão 3% 3% de BF Só no pão com mortanha Bolado Trabalhando na obra o dia inteiro Chefe Fala dele Caralho, alto pra caralho Ele, Kanashi Deve facilitar o trampo Deve facilitar o trampo Ser pedreira e ser alto Tipo, jogador de basquete Já tá largo atrás Pior que as costas É difícil crescer Pelo menos as minhas Cada pessoa tem mais facilidade Ou alguma coisa Onde eu vejo que fica mais marcado Em mim é o ombro Largo atrás Eu sempre fui Eu tô com o BF Altão Mas é tão gostoso É tão gostoso Fazer booking E aumentando os pesos Vendo progresso Quando você tá fazendo um Você quer fazer o outro Essa que é a verdade Você tá fazendo o bulking Que é ganhar massa Aí você ganha gordura também Aí pô Teu corpo não fica tão bacana Mas Tu consegue subir peso Ganha força Ganha músculo Só que fica pensando Caralho Tem que fazer um cutting Que é Ah! Não acredito Porra Mó deleizão Pra eu pausar em cima E ainda não foi Aí quando você tá fazendo Cutting Que é pra perder gordura Você fica mais bonitinho Não precisa matar ninguém Você fica mais bonitinho Mas Você perde força Perde músculo Tem que diminuir os pesos Desaparelho tudo E fica porra Quero fazer um bulking Se você tá fazendo um Você vai querer Caralho É meu amigo? Optimized? Pegar a granada E o brother quebrar Não posso gastar cura Definido grande Sem suco Dá pra ficar grande Sem suco Só que vai demorar anos Tá ligado? No PB rolou Uma manip de DA Mas dá pra continuar Sem fazer Tá ligado? É que eu tomei muito dano Aqui E ia ter que usar cura Que eu não podia gastar Eu tenho que vender, né? A gente usa as curas Pra vender aqui 5 mil cada spray 10 mil cada 3 ervas combinadas Tem que vender Não ganhei massa nem gordura Olha aqui Como pra caralho Até hoje não Acho que tem um jeito De ganhar musculinho Nutricionista Você acha que come pra caralho Mas não come não Eu achava que eu comia Pra caralho também Cada refeição minha Hoje tem 600 gramas de comida Viado Mais de meio quilo Isso é comer muito Isso é comer muito Isso é comer muito Não é o que você vai fazer Pra começar Mas Um exemplo Até depois que eu fui No nutricionista Eu demorei uma semana Pra comprar a balança E eu percebi Que eu tava comendo errado Mesmo Mesmo seguindo O que eu tava vendo Na net Tipo O nutricionista Passou 200 gramas de arroz Aí eu vi na internet Que 200 gramas de arroz Era 10 colher Era mais Eu tava comendo menos A gente sabe comer Pra ficar vivo Tá ligado? Pra ganhar músculo Ou perder gordura E tal A gente não sabe não Pra ficar vivo Nós sabe Aí sim Almoçava um quilo Nossa Meia hora mastigando Fala tu A gente separava Uma hora do dia Só pra comer Toda quando já Fome do caral Quer comer Até a porta de casa Mas mesmo se você Tiver fazendo dieta Pra perder peso Tu não passa fome Se você estiver Fazendo certo Tipo Com nutricionista E não Não foda-se Passar fome Tu perde mais músculo Que gordura Cataboliza A chama É Comer direito É o mais importante Marcos Tem gente que fala Muito do abdômen Que o abdômen É O nego fala Que o abdômen Você faz na cozinha E não na academia Porque não adianta Você ter músculo No abdômen Só que ter gordura Por cima Não vai dar pra ver Mas eu discordo Eu acho que o corpo inteiro Você faz na cozinha Não é só abdômen Não Se você não comer direito Tu não vai ir pra lugar nenhum Juntei as duas stretch Alguém vivo aqui? No Caralho Caralho Tilapiasparma Devia gostar Porque não tem muito motivo Pra tu só ficar nessa Não A não ser que você goste Tipo Eu como arroz, feijão e frango Todo dia Mas eu posso trocar o arroz Por macarrão Batata doce Mas eu gosto muito De arroz, feijão e frango O máximo que eu faço É trocar o frango Às vezes por uma carninha moída Um patinho moído Bolado Aí pelo amor de Deus Combo mais bonito que eu vi Mano O cara me acertou De trás do amigo dele Ignorou a existência Do amigo dele E teleportou pra mim Que lazarenta O abdômen do Bitores Aquele lá é definido Só a tripinha Só a tripinha Tem que jogar o modo campanha Com o cara da pá O cara da pá Realmente é brutal O cara da pá Realmente é brutal Quando é que o cara da pá Vai chegar no mercenário Eu quero matar os outros Com ele Cuscuso bicho tem arroz Cuscuso tem arroz Não tem? A dieta do Krauser Pra ficar monstrão Tem que Usar la plaga Não tô afim de usar nada Por enquanto Natural é a fonte Da juventude E a coisa certa Se faz aí Ai caralho Salvador na campanha Seria top Seria mano Desde o R4 clássico Eu queria jogar com o Salvador Só acerrando a cabeça Do zumbi assim Não precisa nem ser difícil O jogo Só acerrar os outros Só pra ser legal Plaga Tessão Plagolona Presente pra você Que isso? Quebrei tudo da janela Todos os vidros da janela Eu quebrei Sério isso? Muita merda Ainda sai esse anime? Ou mangá? Não sei Você tá lendo ou assistindo Ferecer o bomba na academia Se agradeceu Mas porra é crime Não é crime vender Não usar Isso não é nada Se eles te derem E tu usar Não é crime O que foi isso? Vem fudendo Doação É brincadeira Youtube Pelo amor de Deus Não me dá Direitriz da comunidade Oferecer Oferecer tipo penal Não Aceitar Não Genética conta muito Genética conta muito Também Conta Mas tipo Tu consegue Ficar com o corpo da hora Independente da genética Tu não vai ficar Igual o Ramondino Que tu citou Ainda Filha da puta Já era gigante Antes de usar as paradas Mas da hora Vai ficar Gente que faz no começo Depois larga a malha E esquece a dieta Ou o pessoal Não dá importância Tá ligado? Tipo Ah Vou fazer academia aqui Não Eu sei Eu como bastante Não vou pagar nutricionista Não Você vai mais perder dinheiro Com isso Porque você vai estar Indo na academia A toa Tentando salvar dinheiro Você vai perder dinheiro Tipo O teu primeiro mês Tu fazer Sem nutricionista E tal Porque tu quer ver Se vai gostar do bagulho Beleza Show de bola Nossa Tudo em sangrentado Ai Errei o Perry Se eu tivesse acertado Esse Perry Beleza Show de bola Eu não recomendo Nem você comprar suplementos Se você tá entrando Na academia agora Tem duas coisas Que é muito bait É muito Que vai te baitar Se você tá querendo Na academia O primeiro é fazer Um plano de um ano Eu não tenho plano Eu não tenho plano Na academia Até hoje Eu adoro ir Mas eu sei lá Vai que mês que vem Eu não quero Onde eu vou pagar Porque Quem não tá ligado Eles fazem pacotes Tipo Se você paga todo mês Sem contrato Você paga Tipo 80 reais E aí Se você tiver um contrato De um ano Todo mês Você vai pagar 50 Só que você vai ter Que pagar o ano inteiro Alguém gasta Aí se tu for um mês E não querer mais Se fudeu Tu vai ter que pagar Mesmo assim Esse é o primeiro bait Fazer plano Na academia O segundo bait É começar E comprar suplemento Também Não porque Não vai fazer bem Não vai te ajudar Não É porque tipo Imagina Tu compra os bagulho Gasta 100 conto Num Waze 100 conto Numa creatina Vai uma semana Na academia Não gosta muito não E não vai nunca mais Pô Aí é foda Aí é foda Mano Os bagulhos Vai estragar Aí na tua casa Eu tenho gastado Um dinheiro Não é à toa Vê se vai gostar E tal É Exatamente 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 E tipo Tem gente que chama Dieta De reeducação alimentar Por quê? Porque tu nunca Vai parar de fazer Mano Não tem essa De tipo Ah não Vou ficar forte aqui Beleza Daí valeu Já paro Você vai mudar A tua alimentação Pro resto da tua vida Já tem esses bagulhos Na cabeça Sabe E não é tipo Ah então Eu nunca mais Vou comer Sei lá Pizza Ainda mais Se tu quiser Ganhar massa Chefe Tu vai comer De tudo O bagulho É as quantidades Parklin Dormiu sim Tu só chegou agora Seu sem vergonha Mais ou menos Quantas runs Você cansa Ah Umas três Eu acho que se uma Chegar mais pra frente Aqui eu morrer Já era Fazendo reeducação alimentar Parei de ir na zona Olha Carombado moleque Toma essa Muitos não tem cabeça Pra isso É Tá ligado Não é nem tipo Ah Essa pessoa Sei lá Limitada Porque não consegue Ter disciplina Não É vibe de cada um Tem gente que Foda-se Cada um Cada um Né mano Será que ele foi muito longe É isso que eu faço Tem que ver Se a tua vai Tem que ver Se você vai gostar Do negócio Se tu curtir É show Se tu não curtir Foda-se Pelo menos A única coisa Que você vai perder É um mês Lá na Da academia Refrigerante doce Fast food Depende mano Refrigerante zero É bem de boa Fast food Se tu tiver Fazendo dieta Dieta pra ganhar massa É de boa também Doce realmente Doce não tem Benefício nenhum A não ser Sei lá A gordura Tem uns doces também Que são maneiros Tipo creme de avelã Sem açúcar E tal Creme de amendoim Mas tipo Fast food Tem Tem dois tipos De bulking Que é a Dieta pra ganhar massa O que foi isso? Que eles chamam de Bulking limpo E bulking sujo O bulking limpo É o que eu tô fazendo Eu tô comendo Arroz pra caralho Feijão pra caralho E frango pra caralho Tá ligado E o que que é o Bulking sujo Mano Tu come Tudo O máximo Que você conseguir Tá ligado Você pega Almoço Quatro lanches Do McDonald's Tá ligado Lanche da tarde Uma pizza inteira Ah Isso vai ser bom Pra ganhar massa Vai Vai ser bom Pra ganhar massa O problema Dessa porra É que tipo Um lanche Do McDonald's Tem sódio Pra cacete Naquele bagulho Você pode começar A ter pressão alta Você pode começar A ter Os problemas De saúde Relacionado A qualidade Dos bagulhos Não é nem Não é nem tipo Ah Vai ganhar Muita gordura Não Não é nem isso Só vai foder Tua saúde Mesmo Mas também Dá certo Tá ligado Vai entupir As veia É Mas vai funcionar Tu vai ficar Forte junto Depois Você faz a dieta Pra perder a gordura E valeu Show Vai caralho O cara colou em mim Sai daqui Meu Deus Ele acabou de atacar Ele atacou de novo Puta que pariu Esquema pra secar a gordura Não Tô fazendo dieta Pra ganhar peso Pra ganhar massa Não tem como ganhar músculo Sem Ganhar gordura Pelo menos Não do jeito Mais efetivo Tô com a famosa Barriguinha de Barriguinha de ETzinho Barriguinha de Chop Falso magro Porque eu sou Ectomorfo Minha gordura toda Vai pro meu bucho Todo buchudinho Me daria batata De marechal Calma aí Alguém Ganha muita massa É batata É um carboidrato Muito bom Barriga de Cadela Barriga de Regenerator Ó Ótimo Tem que ter cuidado Com a insulina Não Tem que ter cuidado Com um monte de coisa Por isso Por isso que não é o recomendado Funciona Funciona Mas não faz não Quando você tá fazendo Bulking Mesmo que seja limpo Você já tem mais liberdade De comer um bagulho De vez em quando Tá ligado Sei lá Minha avó Às vezes ela traz bolo Pô Quando eu tô com vontade De comer o bolo Eu vou lá e como o bolo Que se foda Não tem muita neurose Não precisa Porra Arregaçar Amei sem nada Com açúcar Quando fui beber Um copo de coca Passei mal Pior mano Mesmo Por eu tá Comendo menos Fast food Essas coisas Porque eu gosto muito De arroz e feijão Já falei Tipo Quando você come Muito arroz e feijão Quando você come muito Você tá fazendo A dieta que você come O tempo inteiro Você não fica muito Com vontade de comer Tá ligado Porque vontade de comer E fome é diferente Quando tu tá com fome Moleque Tu vê sei lá Um pé de alface Tu mete pra dentro Foda-se Quando você tá com vontade De comer É quando sua mãe Chama pra você comer E você fala O que que tem hoje E sua mãe fala Não tem arrozinho Feijãozinho Ah Isso eu não quero não Eu vou comer depois Isso aí é vontade de comer Então como eu não tenho Tanta vontade De comer essas coisas Teve uma vez Que Pós live de bebida Já tava Com a barriga ruim Eu pedi um rodízio Mexicano Não Eu pedi um rodízio Japonês Aqui Que isso Ganada imortal Eu pedi um rodízio Japonês Aqui E shoyu Tem muito sódio Um shoyu Aquele molhozinho Tem sal pra cacete E eu comi Sei lá Uns 10 pacotes Junto com o bagulho ali Mano Me deu uma zia Chefe Puta merda E eu comi isso daí Tranquilão antes Nossa Mas me deu uma zia Quando eu vou comer Coisa diferente agora Eu já Será que ele foi muito longe Já tomo Uma maiseninha Um bicarbonato Pra já Aquetar o estômago Antes mesmo de comer Porque eu sei Que vai dar merda Eu sei Que vai dar merda Já como Já sabendo Tem um metabolismo Que nem eu Come caga Ah eu tô comendo muito agora Então eu acabo cagando muito Mas geralmente Era uma vez por dia Humilde Não era tão absurdo não Agora vai umas duas Às vezes três Isso não é nada bom Comi até parar a fome O bagulho Quando você tá fazendo Dieta pra perder gordura E tal É o que eu falei Da vontade de comer Mano Eu fiquei três meses Fazendo dieta Pra perder gordura Nesse ano E Mano do céu Eu não passava a fome Porque o nutricionista Passou direitinho o bagulho Tava show de bola Eu não passava a fome Mas mano do céu Eu ficava o dia inteiro Pensando em comida Viado Porra Pensando num pastelzinho Pensando no caldo de cana Pensando no Porra Num açaí Num doce de leite Num brigadeiro Nossa O dia inteiro Cara O dia inteiro O dia inteiro Era o dia inteiro E aí junta isso Quando você tá fazendo dieta Pra perder gordura Você come menos carboidrato Então você tem menos energia Ou seja Você fica mais cansado Os pesos que você aguentava Levantar antes Você não aguenta mais Mano A autoestima vai pro caralho Eu fiquei três meses Eu nem se lembro O quanto que minha porcentagem De gordura tava Nem tava tão baixa Eu falei Não, chega Vamos voltar Vamos voltar a comer Pelo amor de Deus Eu aguento mais A pressão fica mais alta Que do submarino Tem que infernizar Nossa Puta merda Acho que em relação Alimentação Foi o pior momento Desse ano Pra mim Foi esse Esse momento Que eu Comecei a comer menos Não, mas se tu tá com 7% De BF Tu já tá Até em cadastro Se tu tá com 7% De BF Tu já é o O maromba da rua Eu tô com mais de 20% Se eu não me engano Mas também Enche o cu de comida Enche o cu de hipercalórico Tá dando certo Tô ganhando mais de 1kg de músculo por mês Se eu ficar assim um ano inteiro Doze quilos de músculo por mês Doze quilos de músculo por mês Monstro Tá maluco Alugou a vila Só o começo Dessa live Foi boa Aí o começo Da ilha A ilha não quis nem Deixar eu jogar Você ficar com 7 Não, 7 é muito baixo Entre 10 a 15 Tu já tá bem seco Tá ligado? Tipo, bem seco Não tem porque ter muita pira Até porque não é nem saudável Tá ligado? Tu ficar com a gordura Tão baixa assim Não é nem saudável Fala um ciclo de deca Pra dar uma enxada 30% Tu já fica legal Eu tô com uns 20 e pouco Por cento 24 Sei lá Ainda tô de... Só tô com bucho Abdomen esquece 7% É o que sobe no pau É, ó 7% Pelo amor de Deus O meu nutricionista Ele... É um nutricionista esportivo Né? Então ele... Ele fala com os atletas E tal Da... Passa alimentação E tudo mais E ele me falou De... Um paciente dele lá Que ia competir Mano, a semana de preparação Pra competição, velho Deve ser O experimento russo Da tortura lá Como é que era? Creepypasta? Deve ser uma tortura, velho Mano, tinha um dia Que ele mandava o moleque Beber 10 litros de água Cusão 10 litros de água Num dia, brother Isso uma semana antes Da competição, né? Porque se você toma 10 litros de água por dia Cê vai... Cê vai ter problema No rim Seu rim vai Porra, filtrar Tanta água Que, meu amigo Tu vai se fuder Bonitamente E aí, quem é meu droide? Mostra cheio Vou mostrar a pancinha Mostra o baseball Na véspera Tu se fode Porque é zero água É, era tipo Em uma semana Era tipo 3 litros 5 litros 7 litros 10 litros E aí no outro dia 500ml Tá legal Aí no outro dia Por que isso? Deixa eu explicar Aqui, não tá entendendo Porra nenhuma Tá boiando 100% É porque assim O nosso corpo Ele estoca água Quando a pessoa fala Que tá inchada Geralmente tal É retenção de líquido É água Que o corpo tá guardando Que ele acha que vai precisar Geralmente quando você come Um bagulho com muito sal Teu corpo guarda mais água Por causa disso Então qual a pira? A pira é Tomar muita água Muita água Muita água Pro corpo jogar água Que tá nele mesmo Fora E aí você vai desinchar Você vai ficar Porra Pelezinha fina Vai ficar Porra Sequinho 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 E aí qual a pira? Tá, você já tá seco Como é que seca mais? Não toma água agora Porque aí teu corpo Jogou toda a água fora E aí você não vai tomar água Não tem o que tá guardado Então tipo Esses atletas Eles fazem isso Eles tomam tipo Muita água Alguns dias antes da competição Aí tipo Um dia antes Eles não tomam nada De água E aí eu lembro Que o meu nutricionista Falou que Antes de entrar no palco Ele falou Pro brother Tomar uma coca E comer um Doritos Mano Imagina a sede Desse filha da puta Esse maluco Devia tá Pior que no deserto Do Saara Cusão Devia tá ressecado Até as pregas dele E aí depois Depois que subiu no palco Desceu Corre pro abraço 5 litros já é coisa pra caralho 5 litros é bastante 5 litros é bastante 3 litros não é muito 3 litros calcão bebo Parece muito Mas não é não Muito sóbio Até com cara de doente É mano Bagulho é Brutal Não entrou ninguém Porra As duas primeiras Foi tão facinho Passar daqui Beber uma água Beber uma água também Pra beber 3 litros O que eu faço Deixa eu ver Se a garrafa tá aqui A garrafa tá até aqui Essa garrafa de coca É de 1 litro Pobre filha da puta Compre um refrigerante Guarda a garrafa Eu pego essa garrafa De 1 litro E tomo No café da manhã Litrinho ali de manhã Você já acorda com sede Geralmente Bebo 1 litrinho Enquanto eu tô comendo Aí depois eu vou treinar Eu levo pra treinar Com qualquer teleira Que tem tipo 500ml E bebo tudo Enquanto eu tô treinando Então já foi Tipo 1 litro e meio Aí eu venho fazer live Eu pego essa garrafa De 1 litro e meio Aqui e deixo aqui Vou bebendo Enquanto eu faço live É super suave B3 litros Parece que é Mó absurdo Mas é mó de boa Porque quando você Pensa em 3 litros Você pensa naquela Cocona de 3 litros Bolada Redondona Beber aquilo lá De uma vez Porra Não é assim Tá ligado O litraço de 4 É esse mesmo O litraço de 4 É esse mesmo Isso não é bom Quando coloca no copo Psicológico Acho que é muito Beber 10 copos É vai muito Pessoa pra pessoa Essas coisas Eu já ouvi dizer De gente Que tipo Tava fazendo dieta Pra comer menos E aí o que a pessoa fez Ela pegou E comprou um prato menor Porque aí O que ela tinha que comer Enchia o prato Aí ela viu o prato cheio E a cabeça Ficava de boa Tá ligado Parece besteira Mas não é Qualquer coisa Que facilita De boa Tá ligado Se isso daí Se isso daí A gente ajuda Pô Show de bola Se beber no gargalo Nossa Tem tanta garrafa de água Na geladeira Minha geladeira Uma das A geladeira tem divisórias Assim Nenhuma das divisórias Aqui é só a garrafa d'água Geladeira de pobre Pão e água Tu uso verde? Não Eu não uso verde Não julgo não Mas não tenho costume Só o Júlio Balesgrim O problema da dieta É só disciplina E se você tiver de boa Com o teu corpo Tá ligado Que se foda Tem algum maconheiro bombado? Tem O Júlio Balesgrim Ele fala Ele fala Tranquilamente Ele gosta do verde Puxar muito O Red Dá de remaster Não saiu pra PC Essa desgraça Né cara Se sair pra PC Essa porra Aí eu vou Se não Vou jogar no meu site Aliás Wagner Eu consegui Consegui um Demorou Mas eu consegui Obrigado por Por querer ajudar Viu mano Mas deu certo Aqui Eu acompanho ele Só nunca me liguei Melhorar o sono Melhorar o sono Ah sei lá mano Se você tá com sono ruim Acho melhor ir no médico Não do que fumar maconha Melhor ir no médico Não é não? Mas aí tu que sabe né chefe Que merda Que merda Que merda É pior a dependência Mas maconha É causa dependência também Não Sei lá Quando eu penso em maconha Eu penso no monarque O monarque É a maior propaganda Antimaconha Que tem No proerd Devia passar os vídeos dele Falando Acorda porra Beleza ali Obrigado por ter vindo Meu bom É nóis Até a próxima Ai vou morrer pro touro Nossa o touro tava com uma cara De que ia me bater Não tem como não Monarque não tem como Colocar isso de despertador Por que não coloca Eu achei a ideia boa Agora que você falou Depois que ele parou de fumar Que ele começou a falar merda Intensificou né Mas também O tanto de coisa que aconteceu Na vida desse homem Sei lá Monarque eu acho Que é o mais próximo Que a gente tem Do Coringa Brasileiro E aí Aí vai É isso Puedes correr Pero não te podes esconder E o blusão é o Batman O blusão Mano Quem que seria o blusão Velho Não tem um inimigo Do Homem-Aranha Que é um lagarto Eu não te podes esconder Um floregga Frustrível O que é isso? Achei que nem dá tempo, o cara ficou na minha frente. Vou pegar de volta. Lazarento. Que isso? Que internet igual de bater palma pra maluca. Cara, a gente adora uma pessoa diferenciada, velho. Não necessariamente maluco. Tipo, sei lá, o Manuel Gomes, o Caneta Azul. O maluco é esquisitaço, mano. É mó da hora. Um dos caras mais legais que tem. Surpresa, eu não sei se a gente não gostasse. Cabo da ciola. Glória a Deus. Você sai da minha frente. Meu Deus. Só porque eu falei que os cânions estavam de boa hoje, velho. Ai, é punido. Logo na próxima run que eu chego no cânion. Punidaça. Vai, continua falando aí. Eita porra, o cara me esperando. Que danado. Olha. Vou ter que pegar o colar. Valeu, Maurício. Obrigado por ter passado, irmão. Bom soninho pra você, cara. É nóis. Morrei mil vezes aí. Aquilo ali estraga a speedrun direto também. Deu vontade de resetar ali já, mas... Se eu resetar agora, eu não corro mais hoje, porque... Já tá dando uma cota aqui. Já tô aqui umas 5 horas jogando. 5, 6 horas. Cabeça vai cansando. Aí não rende, pô. Joga, joga, joga e não rende. Apesar de que meu último PB foi na última run do dia. É o stretch mais difícil do clássico. Muita gente considera o Waterhaw. Eu considero o cartão na zona de guerra. Sabe, depois da minigun que você tem que colocar o cartão e apertar dois botões? Eu considero aquela parte lá. A mais difícil. Não necessariamente é onde a maioria das run morre, né? Por quê? Mano, tira na vila. Você vai resetar bastante na vila, porque é o começo do jogo. Se você perder um pouquinho de tempo, você já vai voltar tudo. A parte que mais mata a run provavelmente é os novistadores, né? Novistador 2 e 3 especificamente. Um nem tanto. Um é mais de boa. Um é mais de boa. É quando crasha na guerra, nossa. Ainda bem que depois que eu troquei de PC, eu nunca mais experienciei isso daí, velho. Mas isso era uma tristeza absurda. Tamo aqui ainda, Yuki. Firme e forte. Tô com um pouco de fome, mano. A próxima run que morrer, não importa onde for. Acho que eu já vou de base. Estou querendo me alimentar. Aí a sarra dá certo e eu fico duas horas sem comer. Tudo bem. Acontece às vezes. E aí, estudo emocionado. Tem algo que você deve gostar, hein? Tem alguma explicação do porquê essa torre cai? Tá toda podre, não? A gente chega lá, já quebra o chão? Será que é o segredo gigatônico que será revelado no Separate Ways? Pode ser, hein? O nívelzinho sumiu, mano. O nívelzinho veio aqui hoje. Ele veio aqui hoje e a gente tava falando sobre desafios do R4, que eu fiz e tudo mais. E ele mandou, eu nunca vi ninguém zerar R4 pelado. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Mas eu acho que o nívelzinho tá querendo me ver pelado. Qualquer coisa que não faz sentido foi a ida. Ele vai pagar em tiki esse desafio. Tu tá nu da parte de cima? Na verdade, eu tô completamente pelado. É que vocês não vê, né? Vocês não vê, aí vocês acham que eu tô de roupa. Aí vai acontecer que nem o Aishow Speed, mano. Vai vazar a bingola. Ah, os inimigos morreram, porra. Ai, eu não salvei no começo do capítulo. Acho que eu caguei no pênis aqui, velho. Por que eu não salvei no começo do capítulo, cara? Eu acho que vai dar bosta. Se você não salva ali, geralmente a manipulação de D.A. aqui não funciona. E é triste, games. Não. Aí, beleza. Ela acertou o soco? Deixa eu ver o replay. Não era pra meus action points estar tão baixo. Ai, elas... Cara, eu nem vi que o soco pegou, velho. Eu odeio essa manipulação. Eu odeio essa manipulação, velho. Ah, se fudei. É disso que eu tô falando. A dificuldade dinâmica do jogo é baseada em ranks. No caso do Del Lago, ele só se importa com esses action points. que estão aí do lado na tela. O jogo é programado pra 4.999 action points pra baixo ser um rank do Del Lago. E 5.000 pra cima ser outro. Ou seja, se o número tiver quebrado, ele não sabe em que rank colocar. Então, se tiver 4.999 ponto alguma coisa, ele não sabe que rank colocar o Del Lago e o Del Lago fica rank 0. Aí ele morre com 7 arpão. Ah, o bagulho de não salvar, o bagulho de não funcionar... O bagulho de não salvar é bem mais simples. Achei que você queria saber o do Del Lago. O bagulho de não salvar é que em alguns momentos do jogo, os action points aumentam sozinho. E esses momentos são mais frequentes caso você não mate nenhum inimigo e só passe correndo. Vai aumentar mais vezes em mais lugares. Mas, se você passar correndo... Se você matar inimigos e salvar o jogo, acontece a mesma coisa. Também vai aumentar os action points nesses lugares. Então, se alguém morrer, a gente quer que os action points aumentem. Então, se alguém morrer, a gente tem que salvar o jogo. Por isso que a gente salva o jogo em vários momentos. Da speedrun. Pelo menos aqui no começo, né? Depois não. Mas aqui no começo, a gente salva pra caramba pra ficar aumentando os action points. Pra chegar naquele lugar ali antes do Del Lago, no pesqueiro, com 5 mil. Manipular a velha pra te agarrar e se soltar dela no momento certo que o número tá quebrado. Depois a gente sai, mata dois inimigos e tem que sair do pesqueiro sem tomar dano nenhum e sem matar ninguém. É uma bosta! É um lixo! É a pior coisa desse jogo. É isso aí. Eu acho pior que o pause buffer de ficar mirando e pausando. Que eu também não gosto. Eu uso porque é bom, né? É bom e se eu não usar eu vou estar na desvantagem porque todo mundo usa, né? Também odeio ficar mirando e pausando. Morrer com 7 arpa então tem que fazer. É mais fácil matar o Del Lago normal do que conseguir fazer isso. Tipo, eu errei e matei ele normal ali. É mais fácil assim. É bem mais fácil assim. Mas 30 não. Tava menos 15. É mais 45. É 45.4. Tá escrito ali no Preval Segment. formado em fazer é isso daí é coisa que o pessoal da comunidade foi descobrindo, né? O pessoal percebeu esses bugs de DA0 aí. O Del Lago com 7 hits desde que o jogo lançou o nego falava. O nego falava, cara, eu passei o Del Lago com 7 hits. O que será que aconteceu? Ninguém sabia explicar. Aí quando saiu a ferramenta de deixar dificuldade dinâmica na tela e tal o nego percebeu. Falou, olha o número tá quebrado tava esse tanto e aí o Del Lago morreu com esse tanto de hit. Pronto. É tipo uma engenharia reversa na programação do jogo, tá ligado? O nivelzinho mirando pausando é incrível porque ele ele vai apertando o pause no controle às vezes ele aperta o botão de print vai tirando o print vai pausando. e erra o tiro mesmo assim. Deuzinho, muito bom. Um jeito mais consistente é não tem jeito, saca? Tinha que banir essa merda. Inferno. O problema de banir esse tipo de coisa é que isso acontece sem querer. Vai anular a run do cara e é um bagulho que pode acontecer no jogo. Você vai jogar um jogo e vai na categoria que pode usar tudo quanto é bug. Você não vai usar esse porque você não gostou. Aí é foda. a gente sempre tem que achar um parâmetro que seja divertido de jogar e divertido de assistir, sabe? Mas tem coisa que não faz sentido, né? Ele faz pause e print. se você pega todas as... Se você pega a galeria do nivelzinho no Xbox e coloca num editor de vídeo você tem a gameplay do R4 inteira, assim. O nivelzinho fazia a run de New Game Plus no R4 clássico. Só que assim, do jeito dele. As estratégias dele, a rota dele, o jeito que ele queria. O inventário dele. Mano, cara, teve um dia que eu cheguei pro nivelzinho e o nivelzinho fazia a speedrun com o inventário todo fudido. Ele não tinha nem a Rocket porque era caro e ele não queria ficar rezerando coletando dinheiro. Ele não tinha nem a Rocket. Aí eu peguei, peguei o Trainer fiz um save e falei, nivelzinho, me passa o seu save. O nivelzinho passou o save dele. Eu juntei os dois saves que é assim que você tem que fazer pra passar save pela Steam. Eu peguei, eu fiz isso, eu fiz tudo. Mexi lá com o código hexadecimal do save, eu fiz tudo. Ele pegou, ele usou um dia e falou, não gostei não e voltou pro dele. Mano, tava certinho. tava com as granadas contadinha. Tava com os itens do jeito mais otimizado pra você equipar rapidinho. Não gostei não, nunca mais usou. Mal agradecido. cagou pro 100, cagou pra mim, velho. A mais recente cagada pra mim foi o Recinco, né, que eu mandei pra ele. ele abriu o jogo cinco minutos, falou, deu tontura. A mesma marca da igreja. Pelo menos o Recinco tá na promoção, foi 15 contos, só. a mesma coisa do Recuatro Clássico, né? Eu falei pra ele, nivelzinho me chama, vamos ajeitar isso daí, vamos ver, vamos tirar o filtro, vamos aumentar o campo de visão que dá pra fazer, vamos colocar o ponto no meio da tela, vamos fazer os bagulho aí. Que certeza que você não vai sentir mais depois. Quem disse que ele me chama? Boas-vindas, tem novidade aqui pra você. Índices valiosos não servem é disso que eu tô falando. É uma boa noite de longe pros inimigos com uma bala direto na cabeça. Vou dizer. Brilho. 1 em 37, né? O outro nivelzinho era tipo 1 em 49. Como que tontura se é igual 4? Sei lá, mano. Mas vai que, né? Sei lá, as vezes os efeitos. Eu não vou falar quando tava mentindo também. Eu sei que foi... Suspeito. E eu quis ajudar ele a arrumar e ele cagou o grandão. A simantose, ele fala. ao invés dele falar cinetose, que é o nome desse problema, ele fala simantose. eu comeria essa panqueca. Tá. Vamos pra aquela igreja. Vamos. Ai, caralho. Stretch da grana, da vila. Não sei porque ele tá treinando isso, velho. Não é consistente no remake. Se fosse que nem no clássico, que tipo, dá certo 100% das vezes se você fizer bonitinho. Mas não, aqui não é. Aqui é uma merda. Aqui dá certo quando o jogo quer. Se todo mundo quiser vai dar errado. Tá. Ashley Crayhann. Eu vim ajudar. Deuzinho é foda pra caramba. É foda. Ele só anda chatão games, velho. Eu já desisti, velho. Eu vou deixar ele streamar na Twitch, like-se, foda. Já desisti. Será que o pessoal me bota uma papete? Resubiu o vídeo da Twitch. Tem poucas visitas. Você tá aí? É, eu já expliquei ele mil vezes. Eu falei, cara, se o pessoal gosta de te ver no YouTube jogando o Re4, você vai jogar na Twitch pra quê, velho? O pessoal que está inscrito no YouTube não vai ver. O pessoal que gosta de assistir só pelo YouTube que eu sei que ele... tem gente aqui na live, por exemplo, que gosta de assistir só pelo YouTube, não gosta de abrir a Twitch mesmo que eu esteja lá. Ih, beleza, tá ligado? Enquanto é assim, não tem o que fazer. Aí ele fica, não, então se eu quiser fazer live na Twitch eu não posso? Ah, vai tomar no seu cu, vai. Faz essa bosta aí que você quiser. Eu, hein. Pelo amor de Deus. Se foda. Se foda. Se foda. Acho que é a primeira vez que isso aqui deu errado depois que... depois que eu botei o bagulho do controle. Até assustei aqui, não entendi nada. Mas o... o mais bizarro que aconteceu foi tipo... O pessoal veio de boa falar pra ele nívelzinho. Eu gosto de te assistir e tal. Por que você não coloca um horário na live? Porque daí eu tô aqui no meu dia e eu já sei a hora que você vai fazer live e eu consigo entrar sempre. Ele ficou putão, mano. Não, na live eu faço a hora que eu quero. Tem horário, não. O horário é o horário que eu quero. Falei, caralho, mas é que fica melhor assim, né? Pra gente se situar, conseguir assistir mais. Eu falei, não. Eu faço a hora que eu quiser. Ele ficou brabão, mano. De nego perguntando isso. E aí, agora, ele falou que na Twitch a live vai ter de horário. Falei, eu sou lazareno. Estão no YouTube, você xinga geral. Aí na Twitch vai ter de horário. Ah, que lindo que você está fazendo, viu? Mano, o nívelzinho está sei lá o que está acontecendo. Você está de TPM, se tem alguma coisa acontecendo na casa dele, sei lá, mas sei que... O homem está muito estranho. está coringando um puto reclamando da comunidade residente, que a comunidade é arrogante e nem explicado. O áudio daquela cena fica todo esquisito sem a música. Esses dias eu perguntei para ele por que você vai fazer live na Twitch? Aí ele começou a falar que no Brasil ninguém se ajuda. Que o bagulho era o... O Japão era melhor, não sei o que. o nívelzinho está estranho, mano. O nívelzinho está esquisito. Ih! eu não vi. Eu achei que tinha o suficiente. Meu Deus do céu. Ah! Inferno! Quando o cara está subindo não dá para botar. Beleza, essa está boa. que ganha isso. Não vi que tinha faltado munição. Se eu tivesse visto eu tinha quebrado as caixinhas ali. Não só ficado moscando. que inferno. Tá. Tá. Tava apertando o botão do inventário Mas não abriu Bom, a Aurora também já tava um saco Bom Acho que hoje é isso aí, Grisada Tô umas 6 horas na live O papo tava bom Mas eu tô com fominha aqui de novo Acho que eu vou nessa Beleza Não esqueça de deixar aquele likezão Se inscrever no canal Quem não tá inscrito O Discord do canal tá aí na descrição Sempre aviso por lá quando vou começar as lives Minha Twitch tá na descrição também Eu vou pra Twitch quando eu quero jogar alguma coisa diferente Pra não zoar o algoritmo daqui Então faz sentido Se você quiser me assistir Jogando um negócio diferente Me segue aí na Twitch Tá aí na descrição Beleza, meu Instagram, TikTok Tá tudo aí Comando anula o outro Não, tipo Você não consegue abrir o inventário Enquanto você tá apanhando E aí às vezes os inimigos te combam Tipo, você acaba de apanhar pra um O outro já te bate Antes de você ter chance de abrir o inventário E aí RIP Rest in peace Vamos ver se tem alguém fazendo uma livezinha aqui Pra nós dar uma raid O Sub-Zero tá jogando The Texas Chain Sal Massacre Joguinho do Bubba Do Bubba do DBD Joguinho do Letterface Vamos lá Vamos lá Vamos lá dar um salve pra ele Beleza A REN já tava buceta É, a REN já A REN já tava meio Larissa Manoela Tá jogando esse jogo aí O Sub-Zero também tá jogando Vamos lá dar um alô pra ele Na verdade vão vocês dar um alô pra ele Eu vou dar um oizinho ali Depois eu vou comer É nóis, gurizada Até hoje à noite, hein Valeu A REN já tá jogando